Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados, temos quórum, todos os grupos parlamentares estão representados, podemos, portanto, iniciar os nossos trabalhos. Peço aos Srs. Agentes de Autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E o primeiro ponto da nossa ordem do dia é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto nº 23, barra 15 da Assembleia. Peço silêncio para poder ler a mensagem do Presidente da República. É o seguinte o seu teor, Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional de 30 de janeiro de 2023, publicado no Diário da República, primeira série de hoje, 3 de fevereiro, que considerou inconstitucionais normas do diploma submetido à fiscalização preventiva da constitucionalidade, junto devolvo sem promulgação, nos termos do nº 1 do artigo 279 da Constituição, o Decreto nº 23, barra 15 da Assembleia da República, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código de Penal. Apresento os respeitados cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos agora proceder à leitura do expediente. Para o efeito, passo a palavra à Sra. Secretária da Mesa, Deputada Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a dar conta das entradas registradas. Proposta de Lei nº 58, da Iniciativa do Governo, baixa a primeira comissão. Proposta de Lei nº 59, da Iniciativa do Governo, a primeira comissão. Projeto de Lei nº 521, da Iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, primeira comissão. Projeto de Lei nº 522, do PCP, sétima comissão. Projeto de Lei nº 523, do PCP, nona comissão. Projeto de Lei nº 524, do PCP, sétima comissão, em conexão com a décima primeira. Projeto de Lei nº 525, do PCP, nona comissão. Projeto de Lei nº 524, da Chega, quarta comissão. Projeto de Lei nº 527, do Chega, décima terceira comissão, em conexão com a nona. Projeto de Lei nº 528, do Chega, décima terceira comissão, em conexão com a nona. Projeto de Lei nº 529, da Iniciativa do Chega, primeira comissão. Projeto de Lei nº 530, do Livre, quarta comissão. Projeto de Lei nº 531, do Livre, quarta comissão. Projeto de Lei nº 532, do Livre, quarta comissão. Projeto de Lei nº 533, do Livre, quarta comissão. Projeto de Lei nº 534, do PAN, primeira comissão. Projeto de Lei nº 535, do PAN, quarta comissão. Projeto de Lei nº 536, do PAN, quarta comissão. Projeto-lei 537 do LIVRE, 1ª Comissão Projeto-lei 538 do PAN, 7ª Comissão Projeto-lei 539 do Chega, 12ª Comissão Projeto-lei 540 da Iniciativa Liberal, 1ª Comissão em conexão com a 10ª Projeto-lei 541 da Iniciativa Liberal, 1ª Comissão Projeto-lei 542 do Chega, 6ª Comissão em conexão com o Tintas Projeto-lei 543 do Bloco de Esquerda, 10ª Comissão Projeto-lei do PCP 545 à 12ª Comissão Projeto-lei 546 do PCP à 7ª Comissão Projeto-lei 547 do PS à 4ª Comissão Projeto-lei 548 do PCP à 6ª Comissão em conexão com a 5ª Projeto-lei 549 do PCP à 6ª Comissão em conexão com a 5ª O Projeto de Lei nº 550 do PCP à 6ª Comissão em Conexão com a 5ª. O Projeto de Lei nº 551 do PCP à 6ª Comissão em Conexão com a 5ª. O Projeto de Lei nº 552 do PCP à 6ª Comissão em Conexão com a 5ª. O Projeto de Lei nº 553 do PCP à 6ª Comissão em Conexão com a 5ª. E, assim, os projetos de lei 554 do PCP, 555 do PCP, 556 do PCP, 557 do PCP e o projeto de resolução 435 dos chega à 6ª Comissão. O projeto de resolução nº 436 do PSD à 12ª Comissão. O projeto de resolução 437 do PS à 9ª Comissão. O projeto de resolução 438 do PCP à 7ª Comissão. O projeto de resolução 439 do PSD à 8ª Comissão. O projeto de resolução 440 do PAN à 1ª Comissão. O projeto de resolução 441 do chega à 5ª Comissão. O projeto de resolução do PS442 à 11ª Comissão em conexão com a 7ª. Obrigada. Muito obrigado. Vamos, então, passar ao ponto 2 da ordem do dia, que consiste no debate preparatório do Conselho Europeu. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, eu diria que há dois pontos fundamentais no Conselho Europeu de amanhã. Em primeiro lugar, a reunião com o Presidente Zelensky, que participará amanhã presencialmente no Conselho Europeu e que nos permitirá debater em conjunto não só o processo de apoio à Ucrânia para continuar a fazer frente à agressão por parte da Rússia, mas também as perspectivas europeias da Ucrânia. É importante reafirmar que, para além da Ucrânia ter de cumprir os critérios de adesão, é, sobretudo, a União Europeia que tem de se interrogar sobre a necessidade de fazer as reformas institucionais e orçamentais para que tenha capacidade de expectativas que criou não se traduzirem numa frustração amanhã. E, portanto, para que esses alegamentos sejam bem-sucedidos, é fundamental que a União Europeia não é menor a necessidade de se reformar previamente. O segundo tema tem a ver com a questão da competitividade das empresas europeias, face ao choque energético, e também às medidas adotadas pelos Estados Unidos da América de resposta à inflação. A posição de Portugal sobre esta matéria assenta em três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, reconhecemos que é imprescindível no atual contexto que haja uma agilização dos mecanismos de ajuda de Estado, desde que sejam de uma forma temporária, desde que sejam proporcionais e desde que sejam focadas nos setores que, efetivamente, em risco de perda de comitividade. Em segundo lugar, para que, tendo em conta essas ajudas de Estado, devem ter em conta que a maior conquista da União Europeia foi a criação do seu mercado interno e, ao seu mercado interno, a melhor garantia de comitividade das nossas empresas. Significa isto que as ajudas de Estado não devem comprometer a integridade do mercado interno e devem evitar a sua fragmentação. Ora, ajudas de Estado, que dependem da diferenciada capacidade orçamental de cada um dos Estados, cria necessariamente essa fragmentação. Não é por acaso que 77% das ajudas de Estado concedidas ao abrigo do regime temporário Covid e que se têm mantido em vigor são, essencialmente, por dois Estados membros da União Europeia e o resto pelos outros restantes 25. Há duas medidas que a Comissão Europeia, por proposta de Portugal, considera na comunicação que apresentou. E que podem ajudar a mitigar este efeito fragmentário. Em primeiro lugar, eu diria o mais importante, é que tratando-se de ajudas de Estado para garantir que não há uma diminuição da capacidade produtiva na União Europeia, quando um Estado apoia uma empresa que tem atividade em vários Estados membros, tem que dar a garantia de que não há diminuição da capacidade produtiva em nenhum dos Estados membros onde tem atividade. Ou seja, por exemplo, se a Alemanha atribui uma ajuda de Estado a uma empresa que tem filiais em vários Estados membros, essa garantia de não deslocalização e de manutenção da capacidade produtiva deve ser assegurada para todos os Estados membros. Em segundo lugar, é possível haver uma majoração dos limites à ajuda de Estado quando se formam consórcios entre países e, em particular, países de pequena e média dimensão que, em conjunto, podem ajudar a equilibrar a capacidade orçamental diferenciada de países de maior capacidade orçamental e, assim, ajudando a estabelecer cadeias de valor verdadeiramente integradas à escala europeia. Em segundo lugar, se as ajudas de Estado são importantes, do mesmo passo, temos que reforçar as condições de financiamento europeu às empresas europeias. Como disse de uma forma muito clara a Presidente Ursula von der Leyen, recentemente no Colégio de Europa, uma política industrial comum exige financiamento europeu comum. Não podíamos dizer de uma forma mais clara e o mecanismo das ligações das ajudas de Estado tem que ser complementado com a existência deste financiamento comum. Sabemos que financiamento comum traduz-se habitualmente em longas discussões e, por isso, desde outubro, que insistimos que, imediatamente, o que é necessário fazer é flexibilizar as elegibilidades, seja do Next Generation, seja do Repower, para utilizar as verbas não utilizadas até ao momento, dos diferentes programas de recuperação e resiliência, designadamente a dimensão empréstimos. Eu dou o nosso exemplo. Nós podemos aceder a qualquer coisa como 14 mil milhões de euros de empréstimos. Só decidimos até agora utilizar 3 mil milhões para fazer face ao impacto da inflação nos custos de concessão que introduzem dificuldades aos municípios, às IPSS, às empresas. Podemos ter que abrir, utilizar um pouco mais esses recursos, mas sobrarão sempre vários milhares de milhões de euros que não iremos utilizar. Há muitos Estados que têm milhares de milhões de euros que não irão utilizar e essas verbas deviam reverter para um fundo comum que, de imediato, pudesse responder no âmbito do Repower. Por fim, em terceiro lugar, se queremos mesmo ser competitivos, a União Europeia tem que ter uma política comercial mais ambiciosa do que aquilo que tem tido e, por isso, não pode deixar de dar prioridade à conclusão dos acordos de investimentos com a Índia, que foram, cujas notificações foram retomadas na nossa Presidência, a conclusão dos acordos com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o México e com o Chile e, sobretudo, esperamos que na presença espanhola seja finalmente concluído o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Por isso, ajudas de Estado, sim, de um modo temporário focado e proporcional, complementadas com medidas de mitigação, que de forma a garantir a capacidade instalada em todos os Estados-membros, majorar as ajudas de Estado quando resulta em consórcios de vários Estados-membros, em segundo lugar, fundo comum, desde já com as verbas disponíveis e não utilizadas do Jack Generation e por via do Repower e, finalmente, uma política comercial mais ambiciosa que concretize os acordos há muito tempo por concretizar entre a União Europeia e outros parceiros económicos à escala global. Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir no tempo atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenho a palavra a Sra. Deputada Edith Estrela. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. A guerra na Ucrânia é um tema incontornável da agenda do Conselho Europeu. Como o Sr. Primeiro-Ministro já referiu. É um tema que tem estado presente na agenda político-mediática de todo o mundo. No próximo dia 24 deste mês, faz um ano que a Rússia invadeu a Ucrânia. Sabemos como e quando a guerra começou, não sabemos quando e como vai terminar. Conhecemos, contudo, os seus efeitos devastadores. Milhares de vidas perdidas, militares e civis, crianças raptadas, muitos milhares de pessoas deslocadas, cidades destruídas, património histórico ou cultural irrecuperável, crise energética, inflação, subida do custo de bens essenciais, crise alimentar mundial. Estas são algumas das consequências já conhecidas e sentidas. Mas os efeitos a médio e longo prazo serão certamente mais dramáticos. Por causa da guerra na Ucrânia, o futuro tornou-se mais imprevisível e o mundo mais perigoso. A Europa tem estado à altura destes tempos de exigência e incerteza. As instituições europeias têm estado unidas na tomada de decisão e no apoio à Ucrânia. A opinião pública europeia compreende o que está em causa e tem sido solidária. Até quando, ninguém sabe. A fadiga da pandemia ainda não foi ultrapassada. O que poderá acontecer se à fadiga da pandemia se somar à fadiga da guerra? Os populistas e demagogos manipulam a opinião pública, desinformam e lançam a confusão. A extrema-direita, hábil no aproveitamento da desgraça alhaia e a cavalgar todo o tipo de descontentamento, não esconde arrogância e ambição. Sr. Primeiro-Ministro, a Ministra Espanhola dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital, Nadia Calvinho, afirmou ontem ao Diário de Notícias que o bom entendimento entre Sánchez e Costa, tem sido um dos grandes motores da ação da UE. Felicito e agradeço a ambos e peço que continuem a puxar a União para o lado certo da história e designadamente para a flexibilização dos instrumentos financeiros para serem aproveitados, como aliás foi referido na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. A situação económica da Europa é indissociável da nova realidade geopolítica. A guerra na Ucrânia tem um elevado impacto económico, político, social e financeiro. A UE tem de melhorar o seu desempenho económico e preparar-se para o pós-gerra, seja quando ele for. Mais crescimento económico precisa-se, mas também de mais equidade. Saúdo o anúncio de uma diretiva para aproximar a tributação das multinacionais nos diferentes países da UE. Espero que finalmente a harmonização fiscal deixe de ser uma intenção de décadas e se torne realidade. Este ano o mercado único faz 30 anos, uma boa altura para se repensar e aperfeiçoar o modelo das quatro liberdades fundamentais, repensar e melhorar para se aproveitarem todas as potencialidades e corresponder às expectativas dos cidadãos. Basta olhar para a situação do Reino Unido para se perceber a falta que faz o mercado interno de cerca de 450 milhões de consumidores. Senhor Primeiro-Ministro, termino com duas perguntas. A primeira, aproveitando a presença do Presidente Zelensky, é previsível que o Conselho Europeu possa também analisar os difíceis caminhos para se acabar com a guerra e negociar a paz? A segunda pergunta é qual o papel do mercado único na transição para a economia circular e para o êxito da transição ecológica e digital na Europa? Muito obrigada. Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Cabelo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, acabou de o dizer, de facto, este Conselho Europeu tratará de matérias enorme relevância para a nossa União Europeia, particularmente duas, a questão naturalmente da guerra e desta invasão da Rússia à Ucrânia, mas também as questões da competitividade e da resiliência da indústria europeia, nomeadamente perante uma ameaça, diria, que os Estados Unidos aprovaram recentemente, já tive a oportunidade nesta Assembleia de falar sobre isso, naturalmente que os Estados Unidos decidiram atribuir à sua indústria com vista a tornar mais verde, mais competitiva, enfim, nos melhores aproveitamentos da sustentabilidade. Só que, já também tive oportunidade de dizer, não temos naturalmente nada contra isso, agora sabemos do impacto que isso vai trazer naturalmente à indústria europeia. Sr. Primeiro-Ministro, deu já aqui algumas pistas do que, no fundo, vai defender amanhã no Conselho Europeu. Eu queria justamente, em nome do Partido Socialista, sublinhar a importância de nós dependermos cada vez menos de mercados externos, também para estarmos cada vez menos independentes, ou melhor, cada vez mais independentes, de crises externas também. É evidente que a indústria verde, é evidente que a inovação, é evidente que as novas tecnologias têm de ser apoiadas, como também é evidente que os Estados não o devem fazer isoladamente, por isso, porque sabemos que isso só, digamos, poderia aumentar o fosso das desigualdades, inclusivamente contribuir para a fragmentação da União Europeia, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui eu disse. Portanto, o que nós esperamos é que, de facto, a União Europeia tenha aprendido a lição. Em 2008, reagimos de uma maneira à crise do subprime, isso trouxe consequências conhecidas aos povos europeus e, particularmente, àqueles países que já enfrentam por questões estruturais mais dificuldades, mas depois, agora recentemente, para combatermos uma crise sanitária, mas que teve, naturalmente, consequências sociais e económicas, como a Covid, portámonos bem, permita-se que eu possa dizer assim. Porquê? Porque demos uma resposta coesa e unida. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro granjeou, efetivamente, um grande prestígio que eu tenho a certeza que toda esta Assembleia reconhece a nível europeu. Há um Primeiro-Ministro de Portugal que, de facto, tem inovado com políticas que têm alcançado resultados. É isso que esperamos que amanhã consiga no Conselho. É convencer, efetivamente, a Europa de que a resposta tem que ser unida, tem que ser coesa, para, naturalmente, continuarmos este caminho da prosperidade e que o projeto da União Europeia não esteja em causa. Temos plena confiança que isso aconteça e, para terminar, Sr. Presidente, temos a confiança até de quem hoje mesmo recebeu uma boa notícia de termos mais um pagamento no âmbito do PRR a ser garantido ao nosso país. Também a isto se deve muito a V. Exª. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, falamos na sua intervenção inicial sobre a guerra na Ucrânia. E, com todo o respeito que tenho por V. Exª, permita-me que lhe diga que o que se tem visto é um governo português que tem utilizado demasiadas vezes a guerra como desculpa para erros e falhas e menos como política externa. Convenhamos, Sr. Primeiro-Ministro, responder a uma guerra é também responder aos seus efeitos e não utilizar apenas a guerra como desculpa para a ausência de respostas por parte do Governo. De resto, sem dúvida, que os impactos da pandemia ainda hoje surtem efeito nos cidadãos da União Europeia e a estes acrescem os impactos da guerra na Ucrânia. A diferença é que o PSD olha para estes desafios com vontade de procurar dar respostas e, ao contrário do Governo, o PSD recusa olhar para os impactos negativos gerados pela pandemia pela guerra como desculpas que evitam o desenvolvimento do nosso país. Mas, passando diretamente à parte económica da intervenção de V. Exª, é evidente que a União Europeia tem de construir uma resposta que permita vencer os desafios da transição energética e, simultaneamente, combater a inflação. E, nesse sentido, seria importante percebermos, Sr. Primeiro-Ministro, como e em que momentos é que Portugal defendeu a construção ou a adaptação de uma resposta europeia a estes desafios e, neste âmbito, temos três questões muito concretas para colocar a V. Exª. Primeiro, será essencial perceber o posicionamento de Portugal quanto à aplicação de um eventual Fundo Europeu de Soberania, já que esta questão não é unânime entre todos os Estados-membros. Em segundo lugar, parece que as respostas europeias só ocorrem ou porque respondemos à guerra na Ucrânia, ou porque respondemos ao Inflection Reduction Act, ou porque respondemos a qualquer outra coisa. Sim, sem dúvida temos que responder, mas, estarmos sempre a responder, sempre a reagir, será que é a solução? Não deveríamos ter um mecanismo permanente que lhe dásse prosseguir os objetivos do Projeto Europeu? E, nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me fazer como V. Exª já o fez em tempos neste Parlamento e citar também, ilugiosamente, o Professor Cavaco Silva, que escreveu o seguinte Os ensinamentos que se retiram da resposta que foi dada à crise deviam estimular os líderes europeus a rapidamente dotar a Zona Euro e uma função de estabilização orçamental comum. V. Exª não concorda que deveríamos pensar em criar um mecanismo orçamental europeu permanente nestes termos. Por fim, em terceiro e último lugar, V. Exª disse a semana passada que um novo quadro de execução do PRR teria sido bom senso. Sr. Primeiro-Ministro, já que se trata de bom senso, e bom senso é coisa que não deve faltar, parece-nos importante explicar aos portugueses aqui neste Parlamento o que foi feito nesse sentido, ou será que bom senso para V. Exª é como a sua Ministra sugeriu e é apenas deixar o PRR a rentabilizar nos bancos? Obrigada. Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, venho falar-lhe de uma consequência na guerra na Ucrânia, que é a dificuldade que as famílias portuguesas têm de pôr comida na mesa. Este é um aspecto absolutamente central e entendo que deve ser um dos pilares da sua intervenção amanhã no Conselho. Como sabe, o preço dos alimentos, o preço dos bens essenciais subiram entre 20% e 40%, em muitos casos mais de 5 vezes do que a inflação recetada. Como sabe, as taxas bancárias, aquilo que são os empréstimos que os portugueses têm em particular para a habitação, atingiram níveis que o rendimento disponível com muita dificuldade ou já não conseguem cumprir as suas obrigações. Sr. Primeiro-Ministro, a situação económica das famílias e dos portugueses deve ser um assunto de Estado prioritário e que o deve nortear na sua intervenção no Conselho Europeu da amanhã. Estamos a falar das prioridades para as famílias portuguesas. Nesta sequência, trago-lhe também o tema da energia que é tão importante quanto esse. E porquê? Porque o custo da energia que nós temos impacta o custo dos alimentos e dos bens essenciais. Deixe-me que lhe diga que o Banco Mundial afirmou, preemitoriamente, que até 2025, mesmo com as reduções que possam ocorrer no tarifário elétrico, a energia elétrica terá um custo de 50% superior aos últimos 5 anos, à média. Significa isso que é crucial a Europa e o país responder ao tema do custo da energia elétrica às empresas e às famílias. E, para isso, volto ao PSD, há a questão das interligações elétricas, não só as que não se sabe o ponto de situação, como aquelas, por exemplo, com Marrocos, que deveria estar na agenda prioritariamente, porque não faz sentido, Sr. Primeiro-Ministro, querer aumentar a produção de energia renovável, ter excedente para em 2030 ter o seu pipeline de hidrogênio, mas, simultaneamente, não criar as interligações formas que só elas permitem a gestão eficiente de uma produção de energia renovável que é, por natureza, volátil. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, amanhã no Conselho Europeu, em relação à dificuldade das famílias, não são os 125 euros nem os 50 euros que já lá foram, Sr. Presidente. As famílias não precisam destes seus atos pontuais. As famílias querem que o senhor cumpra a sua missão. E cumprir a sua missão é governar bem e amanhã só há uma pessoa que o pode fazer em nosso nome no Conselho Europeu. É o Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que nós lhe pedimos, Sr. Primeiro-Ministro, é só uma coisa. Se teve a máxima votação, tenha a máxima responsabilidade e governe bem. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, dentro do tempo disponível para o Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aproveito a sua presença aqui hoje para lhe questionar, não diretamente sobre o Conselho Europeu, mas sobre o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, que hoje esteve neste Parlamento a dar esclarecimento. Eu sei que isto é incómodo para vocês, mas tenho que ouvir. O Sr. Presidente está-me sempre a pedir para me conter e o PS não se contém. Eu sei que é o seu partido, mas pelo menos convinha ter aqui alguma mão também no Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro ouviu certamente, como eu ouvi hoje, as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Maior trapalhada não podia haver. Maior inconsistência, incoerência, desastre de comunicação, tudo o que nós podemos ver na vida. Chegou ao ponto de lhe perguntar se tinha sido indicação do Secretário de Estado a nomeação de Alberto Coelho e disse João Cravinho, bom, nós falamos de muita coisa, sabe? Mas nesse dia aconteceu não falarmos sobre isso. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, eu digo-lhe de líder de um partido de oposição para líder de um Governo. Este seu Ministro dos Negócios Estrangeiros é uma bolha à espera de arrebentar, é um desastre político, é um desastre para o seu Governo e eu não posso deixar de lhe perguntar se depois do que hoje ouviu aqui no Parlamento mantém a confiança no homem que nos representa nas comunidades, na Europa e em todo o lado como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Da nossa parte, a resposta é clara. João Cravinho já não tem lugar neste Governo e só uma decisão sua o pode tirar deste Governo. Gostava de o questionar também, porque o assunto está na ordem do dia, sobre imigração. Nós tivemos ainda esta semana em Portugal dois episódios lamentáveis, um em Lisboa, outro no Algarve relacionado com a imigração. A imigração, como todos sabemos, não é um fenómeno português, é um fenómeno europeu, aliás, muito mais intensificado em alguns países da Europa. Mas hoje há uma verdade que é inevitável. A política migratória de portas abertas, a política migratória europeia de portas absolutamente abertas, tem levado a estes desastres. A política que o seu Primeiro-Ministro quis, de um país aberto, sem fiscalização, sem regra e sem nenhum controle, é o que está a dar o desastre que estamos a ver. De imigrantes a viver aos 100 ou aos 80 em alguns prédios em Lisboa e no Porto, ao desastre de viverem na rua, quando teve ministros a irem a Timor-Leste dizer para virem e agora estão a viver na rua em Lisboa. O que temos hoje, não só em Portugal, mas em muitos países da Europa, é que quisemos dizer que éramos os maiores, os mais porreiros, éramos aqueles que recebíamos tudo e mais alguma coisa e hoje o que temos é um desastre para a integração dessas pessoas e, pior ainda, a abertura de portas giratórias às redes criminosas que tanto estão a prejudicar o nosso país. Não, Sr. Deputado Edito Estrela, não é a extrema-direita. Se hoje cresce a contestação ao regime, tem um nome irresponsável. Sim, sim, é a sua carapuça, porque é a do Partido Socialista que tem destruído o regime em Portugal. É a do Partido Socialista que tem destruído o regime em Portugal. E, portanto, pergunto-lhe se vai ter coragem de algum dia dizer no Conselho Europeu aquilo que tem que ser dito. Esta política de portas abertas há de destruir a Europa e há de destruir o que melhor a nossa civilização tem e já se está a revelar todos os dias. Termino com o PRR. Ouvimos, Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer parabéns pelo PRR. Às vezes mais valia não dizer nada durante uma tarde, já que fala tão pouco, podia hoje não ter dito nada, quando sabemos que o PRR foi executado a 8%. Sr. Deputado, há três horas atrás o Sr. Presidente da República, que está num palácio aqui perto, disse que está triste com isso que são lenta do PRR. O Presidente da República, tenham vergonha, estão a executar mal os fundos europeus. Tenham vergonha, tenham vergonha. O Presidente da República critica isso que são lenta do PRR. O que é que tem a dizer perante isto, Sr. Primeiro Ministro? Deixe lá por 10 minutos a paz no mundo, os abraços, os corações e responda aos portugueses que nos estão a ver querem é saber o que é que este homem que é o Primeiro-Ministro de Portugal tem para nos responder ao desastre que o país está a enfrentar. Obrigado. Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o grupo parlamentar do Chega, tenho agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais saudar a sua presença, porque em vez de para o Conselho da Europa, por enorme vez o Sr. Secretário de Estado, ainda bem que aqui vem, uma única pergunta para lhe perguntar. O PRR tem um grande enfoque na modernização e na digitalização. Acho-se a V. Exª poderia defender junto do Conselho que se fizéssemos um investimento na administração local, poderíamos evitar que as juntas de freguesia passem 10 mil adestados de residência para a Rua do Bem Formoso, onde vivem 200 pessoas restadas dentro de uma casa e, dessa forma, evitar mortos como aconteceram nos últimos dias? Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, tenho quatro perguntas para si. A primeira, relativamente à Ucrânia, começa, obviamente, neste mês que faz um ano do início da invasão russa, por reafirmar o nosso apoio e aproveito para perguntar quantos tanques dos Leopard 2 é que estão operacionais e quantos é que iremos enviar. Quanto ao plano industrial do pacto ecológico que falou aqui, que em boa parte facilita, como disse, os auxílios do Estado e a injeção de subsídios, é isto que estamos a dizer em empresas ditas estratégicas. Caso aprovado, a nosso ver, irá levar uma corrida desenfreada aos subsídios, à fragmentação do mercado interno e beneficia, obviamente, os países maiores, como a França e a Alemanha, em detrimento dos países mais pequenos. Nos comunicados que eu vi, concluí que mais de metade dos países da União Europeia, eram sensivelmente 14, já criticaram esta ideia e alertaram para os perigos desta proposta. Infelizmente, não vi o nome de Portugal lá. Gostaria de saber qual é a posição do Governo português que vai adotar no Conselho Europeu, porque nós não queremos que Portugal se torne uma aldeia da União Europeia. Relativamente ao ponto do mercado único, ainda, dar uma nota rápida à Comissão Europeia, alertou no mês passado que o nosso ISV sobre os carros híbridos importados vai contra as regras europeias, algo que já tinha ocorrido também com o ISV dos carros usados. Eu gostaria de saber o que é que o Governo vai fazer em relação a isto, para não estarmos na mesma situação que estivemos com os usados em que fomos constantemente condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e muitos cidadãos foram prejudicados pelo Estado. Em quarto lugar, como bem sabe, já começou o semestre europeu. Eu gostaria de saber se já tem uma resposta para mim, porque em Junho, há oito meses, perguntei-lhe como é que estava o pacote legislativo da reorganização da função pública, que é uma exigência do PRR, que também estava nas recomendações europeias e que, note pela sua cara, se calhar nem faz ideia do que é que estou a falar, o que ainda é mais preocupante, mas até ao final de 2023 tem de estar feito. E, por isso, tendo em conta que temos dez meses para uma coisa estar feita e eu tendo a notar pela sua cara, que não faz ideia do que é que é e isso preocupa-me. Mas uma das exigências do PRR é este pacote legislativo para termos um novo modelo de gestão da função pública. E, por isso, a primeira pergunta que lhe faço é exatamente como é que está essa reforma legislativa, se, por um lado, o novo sistema de informação e organização do Estado, que está a ser prometido há sete anos, se vai finalmente avançar e se vai também haver um novo modelo de avaliação da própria função pública. Porque na função pública, no nosso entender, nós temos de premiar quem faz e temos de dispensar quem não faz. E as pessoas que realmente fazem e são boas têm de ser aumentadas muito mais rapidamente. A função pública não pode ser um centro de emprego com a má fama de nada a fazer. Tem de ser um sítio onde estão pessoas muito boas a servir os portugueses e que devem ser bem pagas por isso. Para isso, precisamos, obviamente, de um novo sistema de gestão e de avaliação, porque é imoral um médico estar dez anos à espera de poder ir na carreira para ganhar mais de 200 euros por mês. É imoral um sistema de avaliação como o atual, com cotas de avaliação, como se um departamento jurídico não pudesse ter mais de 5% tanto de técnicos com uma performance excelente. É, moralmente, formar olhar para um concurso de especialidade e ver que a maioria dos critérios são de antiguidade, em vez de serem da qualidade dos serviços. E, por isso, as pessoas têm de ser avaliadas, obviamente, de uma forma muito mais justa e as progressões e os aumentos salariais têm de ser muito mais rápidos para quem, efetivamente, merece. Mas isto também implica que haja uma avaliação exigente do outro lado, que inclua a avaliação dos próprios cidadãos, dos próprios utentes, dos colegas e dos serviços prestados, coisa que, atualmente, não acontece. E a primeira avaliação até é fazer é se há necessidade daquela função ou não, se aquela função pode ou não ser, por exemplo, digitalizada. Porque hoje temos um recorde de funcionários públicos, cerca de 740 mil funcionários, mais de 90 mil do que em 2015, quando tomou posse. O deputado tem de concluir. Vou terminar, Sr. Presidente, muito rápido. E não fazemos ideia se estão a mais ou a menos, se está a mais uns sítios e a menos noutros. E, realmente, assim, isto não é forma de gerir um país. Precisamos de uma função pública muito mais pequena, moderna e digital, mas também com uma melhor gestão e uma melhor progressão. E eu gostaria de saber como é que está essa reforma legislativa que tem de ser feita por exigência europeia até ao final do ano. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tenho a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou que não é desejável que a taxa de juros suba tanto e o BCE deve ser bastante prudente na subida das taxas de juros. E acrescentou também que não é com a subida das taxas de juros que combata a inflação. A pergunta que lhe faço é, face a estas constatações, o que é que fez? Ou o que é que pensa fazer? Perante as brutais consequências dos excessivos aumentos das taxas de juros no aumento das prestações à banca, designadamente das famílias com crédito à habitação, mas também na atividade económica, em particular nas micro e pequenas empresas, o que dirá o Governo sobre este problema no Conselho Europeu? Ou também acha que isto é um assunto onde o poder político não pode intervir? Na semana passada, o BCE decidiu subir pela quinta vez as taxas de juros, colocando-as no valor mais elevado nos últimos 14 anos, deixando aberto a perspectiva de novos aumentos. Estamos perante o aprofundamento de injustiças e desigualdades. Os salários e as pensões perdem poder de compra, os preços de bens e serviços essenciais não param de aumentar, incluindo os custos com a habitação, e os grupos económicos estão a alcançar lucros nunca vistos. Em Portugal estima-se que mais de um milhão de famílias tenham empréstimo à habitação. O aumento exponencial das taxas de juros está a tornar-se insuportável. As prestações aumentam 100, 200, 300, 400 euros. Há famílias já com os aumentos que significaram mais 80%, isto quando a banca obtém lucros escandalosos. A não serem adotadas medidas, mais cedo do que tarde, a situação a volumar-se-á, com muitas famílias a poderem entrar em situação de incumprimento e poderem até vir a perder a sua casa. Os encargos são insuportáveis face aos magros salários. Recordamos que mais de 70% dos trabalhadores portugueses ganha menos de mil euros. As medidas que o Governo anunciou de renegociação dos contratos têm-se revelado ineficazes, confirmando que vence sempre o lado mais forte, a banca. Nas suas mais recentes previsões económicas, a Comissão Europeia reconhece a grande perda no rendimento disponível real das famílias, considerando que deverá continuar nos próximos trimestres. Reconhece que, na maior parte dos Estados-membros, prevê-se que as famílias consigam resistir ao aumento das taxas de juros, graças à prevalência dos empréstimos hipotecários a taxas fixas. Razão pela qual, pasme-se, fica a Comissão Europeia descansada. E o Governo não tem nada a dizer sobre isto. É que o mercado hipotecário na zona euro é introgênio no que diz respeito ao tipo de taxa de juros associada, seja variável ou fixa. Em vários países, como França, Alemanha ou Holanda, a grande maioria dos empréstimos concedidos às famílias tem a taxa fixa. Em outros países, como Portugal, a realidade é diferente. A esmagadora maioria desses empréstimos tem a taxa de juros variável. O que implica que as subidas das taxas de juros se refletem no aumento das prestações mensais. Ou seja, a própria Comissão Europeia reconhece que a política monetária do BCE é suscetível de prejudicar, de modo particular, os trabalhadores e as famílias portuguesas. E o que é que o Governo tem a dizer perante este facto? É caso para dizer que, mais uma vez, se confirmam os limites e as perversões da existência de uma política monetária única para países em condições muito diferenciadas? Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, só para colocar uma última questão. Queria perguntar ao Sr. Primeiro Ministro se também acha que os portugueses continuam com um padrão de consumo elevado e a jantar fora à sexta-feira, como disse recentemente um banqueiro, quando anunciava a duplicação dos lucros? Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Deputada Mariana Mortagua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro Ministro, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por prestar a nossa solidariedade com todas as vítimas do sismo que ocorreu nos territórios da Turquia e da Síria e gostaria de deixar duas preocupações que têm a ver com a discussão do Conselho Europeu. A primeira preocupação diz respeito ao aproveitamento da centralização dos apoios para enfraquecer o povo curdo e para limitar a sua autonomia. Esta não é uma questão menor porque é no Kurdistão sírio e no Kurdistão turco que estão as regiões mais afetadas pelo sismo e é preciso garantir que territórios os curdos libertados mantêm a sua autonomia quer face aos regimes de Erdogan mas também de Assad e que essa autonomia não é uma arma de troca para poderem ter acesso à ajuda humanitária. Em segundo lugar, gostaríamos de reforçar o apelo dos Médicos Sem Fronteiras para que se criem condições para que possa chegar ajuda humanitária à Síria que agora tem esse acesso à ajuda muito mais dificultado. Queremos também deixar uma segunda nota de solidariedade ao povo ucraniano e com todas as vozes, incluindo vozes russas, que se levantam contra a espiral da guerra. Foi há um ano que a Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia provocando uma guerra que não parece ter um fim à vista e que agora atinge um novo patamar quando são fornecidas à Ucrânia armas de longo alcance e, portanto, armas que têm um caráter ofensivo e não um caráter defensivo. Nós entendemos que a União Europeia deve recusar ser uma peça num jogo e numa disputa entre grandes potências e entendemos que o arrastamento deste conflito reforça a necessidade da União Europeia protagonizar uma conferência de paz sobre a égide da ONU que trabalhe para a paz e não para o escalar da guerra. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, queria notar uma contradição no seu discurso. Às segundas e quartas-feiras, o Sr. Primeiro-Ministro diz aos trabalhadores que não podem ter melhores salários, que não podem pensar em ter melhores carreiras, nem pensar em baixar impostos porque estamos em crise. Às terças e quintas-feiras, o Governo celebra o estrondoso sucesso do PIB português, enquanto as maiores empresas apresentam lucros astronómicos. Sr. Primeiro-Ministro, há uma maioria de gente neste país que pedala sem parar e só vive pior, vive com menos salário, com muito mais conta da luz, com muito mais conta de supermercado, com dificuldade em pagar juros da sua casa, com dificuldade em pagar a renda da sua casa. E enquanto isto acontece, há uma minoria que se pendura no país, que se pendura naqueles que pedalam para lucrar à boleia de inflação e que ainda tem o desplante de dizer ao país que não pode jantar fora à sexta-feira, como fez o Presidente do Santander. O aumento dos juros do BCE só vai aumentar as desigualdades e o ressentimento em Portugal. Nós já sabemos que o Governo tem recusado todas as soluções, deixando à sua sorte quem se vê aflito com o aumento dos preços, o aumento das rendas. E o que lhe pergunto é se vai aceitar esta política de juros do BCE e, mais do que isso, se vai continuar a aplicar a cartilha política do BCE, que é a política da compressão salarial imposta pelo Governo Brasil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, permita-me uma palavra de solidariedade às vítimas do terremoto do sismo, peço desculpa, e também, evidentemente, de saudar as equipas que hoje partem de Portugal para ajudar e perguntar, desde logo, se é apenas este o auxílio que está previsto ou se está previsto mais alguma ajuda humanitária, nomeadamente, noutras dimensões, para a Turquia e para a Síria, no que diz respeito ao apoio à Ucrânia. Também, no que diz respeito ao apoio à Ucrânia, saber qual vai ser a posição de Portugal relativamente aos novos apoios felicitados por Zelensky, nomeadamente ao nível das aeronaves, se, de facto, está previsto ampliar aquela que possa ser a esfera de apoio e cedência de meios para a Ucrânia. Por outro lado, em relação à sua intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, falou-nos na necessidade dos apoios e de ajudas aos Estados-membros, não poderíamos estar mais de acordo, só que é pena que, muitas das vezes, aquilo que praticamos fora de portas não se faça dentro de casa. Fez este mês um ano que a Lei de Bases do Clima entrou em vigor, esta Lei de Bases deveria ser regulamentada e o prazo já passou há muito e, entre outras matérias, tinha precisamente princípios de revisão dos subsídios perversos, por exemplo, às empresas que possam ter não só mais práticas do ponto de vista da poluição, como também incentivos fiscais a combustíveis fósseis ou também a fiscalidade verde, que tem que ser um incentivo de incremento para as empresas se tornarem mais competitivas, garantirmos a transição energética e apostarmos numa economia verde. Portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para além daquilo que vai defender na Europa, para quando? Em Portugal a aplicação e a regulamentação da Lei de Bases do Clima. Depois, por outro lado, e para concluir, relativamente àquilo que foi defendido por Portugal, junto do Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas, quanto ao transporte de animais vivos. É que a economia também não pode continuadamente estar a ser alavancada em cima do sofrimento animal. Países como a Alemanha já defenderam o fim do transporte de animais vivos para países terceiros e que se passa a fazer outra exportação de animais abatidos nos Estados-membros. A Sra. Ministra da Agricultura não tem acompanhado e pergunto se está ou não disponível para se colocar ao lado daqueles que defendem o bem-estar animal e que defendem uma política única da União Europeia em respeito destes princípios. Obrigada. Muito obrigado. Para intervir, em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra, Sr. Primeiro-Ministro, eu concordo consigo quando diz que não é só a Ucrânia que tem que fazer o seu trabalho de casa, é a União Europeia que tem que fazer o seu trabalho de casa. E esse passa certamente por rever a maneira como funciona, do ponto de vista institucional, também como julgo saber que concorda, porque o afirmou uma vez aqui em plenária, do ponto de vista da revisão dos próprios tratados. O que eu não consigo entender tão bem é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, já aqui numa sessão no Parlamento, disse que não achava que vêssemos avançar para uma convenção para mudar os tratados. Nós não podemos servir à Ucrânia aquele prato tão português que é a pescadinha de rabo na boca, em que não entram porque não fazem o trabalho de casa, se fizerem o trabalho de casa não entram porque nós não fizemos o nosso. E, portanto, queria perceber exatamente qual é que é o seu raciocínio em relação à revisão dos tratados. A mesma coisa em relação ao trabalho de casa que nós, Portugal, temos que fazer, uma vez que uma União Europeia com a Ucrânia será muito diferente do que há sem a Ucrânia e, num momento em que grandes países da União Europeia se puserem de acordo sobre a entrada da Ucrânia, não é uma dinâmica que se possa parar. Nomeadamente, não sei se gostaria de saber mais sobre a sua ideia sobre as ajudas de Estado, podermos ser mais flexíveis em relação a elas, mas mais proporcionais. A verdade é que, proporcional ao PIB que elas sejam, há países que têm mais largueza orçamental e países que têm menos. Portanto, o que nós precisamos é de um PRR permanente e também, evidentemente, isso não é fácil, mas temos de ter uma estratégia para o tempo. Em terceiro lugar, já falámos aqui de taxa de juros e já foi aqui citado várias vezes o banqueiro que diz que as pessoas não devem ir jantar à sexta-feira à noite. O que ainda não foi dito é que esse mesmo banqueiro decidiu acabar com a oferta de taxa fixa no seu banco. Ou seja, precisamente quando as pessoas se querem abrigar da subida da taxa variável, esse banco decidiu que a taxa fixa, afinal, não é interessante. Está o Governo a pensar, a legislar ou seguir a legislação que o Livre já apresentou nesta casa para que a taxa fixa possa ser um serviço obrigatório por parte dos bancos, permitir às pessoas um abrigo nestes tempos difíceis? Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Edith Estrela, todos queremos a paz, mas só a Ucrânia pode definir o momento, as condições e os termos em que pode aceitar a negociação da paz. A Ucrânia foi invadida, está agredida e é a Ucrânia que neste momento tem o direito a definir quais são os termos, o momento e as condições para a paz. Sr. Deputado João Paulo Rebelo tem toda a razão. A União Europeia não pode desaprender o que aprendeu com as duas crises anteriores. Geriu mal a crise das dívidas soberanas, geriu bem a crise do Covid. Não há que inventar a roda. É não fazer de novo o que se fez mal e fazer de novo o que se fez bem. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Se me perguntam se eu estou de acordo que deve existir um mecanismo permanente? Sim, Sra. Deputada. Já o defendi várias vezes. Tenho a modéstia de não me citar as 30 vezes que o defendi. Ainda recentemente aqui na Assembleia disse que o programa Schwartz provou tão bem durante o Covid devia se tornar um mecanismo de estabilização permanente porque cada vez que há uma crise nós não podemos estar a inventar um mecanismo novo. Nós sabemos que as crises não são permanentes, mas as crises são recorrentes e por isso precisamos ter um mecanismo permanente para responder a essa crise. Também relativamente ao Fundo Europeu de Soberania, já disse na minha primeira intervenção, estou obviamente de acordo que seja necessário, mas como sei bem o tempo que vai levar a discussão sobre a injeção de novos fundos, acho que desde já se deve constituir com base nos fundos que já foram levantados e que não vão ser utilizados pelos Estados Membros, que são os fundos soberanos dos PRRs, da componente de empréstimos, onde vários Estados Membros não utilizarão nada e outros Estados Membros só utilizarão parcialmente. E isso poderia ser operacionalizado muito rapidamente através do Repower que já existe neste momento. Sr. Deputado Paulo Menês, é evidente que ninguém ignora a prioridade de enfrentar a inflação com uma consequência mais nefasta e que mais quebra a unidade dos diferentes Estados Membros da União Europeia no apoio à Ucrânia. A nossa parte da guerra é também combater a inflação e as suas causas. Foi por isso que fizemos a zero a taxa do IVA dos fertilizantes, foi por isso que fizemos a zero a taxa do IVA das rações, é por isso que temos estado a intervir no mercado do gás óleo e da gasolina e que garante que num depósito de 50 litros de gás óleo ou de gasolina paga menos 16€ de gás óleo, menos 16€ ou 14€ de gasolina do que pagaria se estas medidas não estivessem em vigor. Hoje, graças ao mecanismo ibérico, o preço de megawatt hora de eletricidade em Portugal e em Espanha é menos 27€ hora do que em França e menos 32€ hora do que em Itália. São medidas concretas que adotámos para enfrentar esta realidade. E é fundamental também prosseguir o trabalho das interconexões. Ainda a semana passada a Alemanha manifestou a sua determinação em se associar a Portugal, Espanha e França neste projeto das interconexões e, portanto, temos condições reforçadas para poder avançar. Sr. Deputado André Ventura, verdadeiramente, para si ninguém teria lugar neste Governo, porque, seja franco, é contra a existência deste Governo. Honra-lhe seja, honra-lhe seja a mim, que cria o Governo na minha medida e não à sua medida. E pronto, acho que ficamos os dois igualmente satisfeitos e cada um cumpre a sua função. Sobre a imigração, vou também o deixar duplamente satisfeito. Primeiro, não defenderei no Conselho Europeu nem em sítio algum, vez alguma, o que o Sr. Deputado pensa sobre imigração, mas deixe estar que a sua voz será feita a ouvir no Conselho Europeu, porque há lá quem defende ao mesmo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, Nós, neste momento, temos em execução o plano de recuperação e de manutenção dos tanques Leopard 2 e, de acordo com a execução do plano, estamos em condições de poder dispensar 3 no próximo mês de Março e, nesse sentido, estamos a trabalhar. Segundo lugar, quanto às reuniões deste Estado, tinha tido a oportunidade na minha primeira intervenção já de dizer, acho que é inevitável, na situação que estamos a viver, manter o mecanismo extraordinário que está em vigor desde a ocorrência da pandemia Covid-19, mas que, para evitar o efeito fragmentário do mercado interno, há duas coisas fundamentais a fazer. Primeiro lugar, acelerar a concretização de um Fundo Europeu, seja o Fundo de Soberania, seja para já o Repower EU. Segundo lugar, e relativamente aos mecanismos de ajuda de Estado, duas medidas fundamentais. Uma, cada ajuda de Estado tem que assegurar o compromisso de quem recebe a ajuda, de que mantém a capacidade produtiva não só nesse Estado, mas em todos os Estados-membros da União Europeia. O que significa que quando a Alemanha apoia uma empresa que tem, por exemplo, uma fábrica em Portugal, essa empresa tem que garantir, não só a manutenção da capacidade produtiva na Alemanha, mas também em todos os países da União Europeia, onde está instalada, designadamente, na sua fábrica, aqui em Portugal. Segundo a medida compensatória, é a possibilidade de majorar as ajudas de Estado, quando são conseguidas não por um só Estado, mas por um conjunto de pequenos e médios Estados, ou pelo menos para apoios que têm incidência em regiões de coesão. Assim, ajudando a criar consórcios e cadeias de valor integradas no conjunto da União Europeia. Finalmente, eu creio que o Sr. Deputado deve ter em conta que no Programa de Recuperação e Resiliência não há nenhuma imposição da União Europeia. O Programa de Recuperação e Resiliência não é um programa da Troika. É um programa que foi proposto por Portugal, aceito pela União Europeia e cuja execução e libertação de verbas se faz à medida que cumprimos as metas e os marcos. Como há pouco foi dito, ainda hoje mesmo Portugal recebeu a segunda trans, porque cumpriu todas as metas e todos os marcos a que se tinha comprometido para poder receber a segunda trans de financiamento e é assim que, paulatinamente, vamos executando o Plano de Recuperação e Resiliência. Sra. Deputada Paula Santos, Sra. Deputada Mariana Mortágua, é evidente que uma coisa é a opinião que tenho de que esta crise inflacionista não se responde com subidas de taxa de juros. Outra coisa é a independência do Banco Central, que decide, como bem entende, a sua política monetária. É uma consequência do tratado. Convém recordar que quando nós próprios tínhamos a nossa própria moeda, sempre que houve crises inflacionistas, o Banco de Portugal não deixou de subir as taxas e a primeira casa, o primeiro crédito da habitação que eu contraí foi um com taxas de 23%. Então, se tivéssemos um escudo, não tínhamos menor inflação, nem teríamos menor subida das taxas de juros. Com grande probabilidade, Sra. Deputada, teríamos seguramente uma subida de taxa de juros muito mais forte do que aquela que temos. Agora, a sugestão que eu deixo, Sra. Deputada, é, em primeiro lugar, trabalharmos com base em dados. E a melhor forma é chamar o Governador do Banco de Portugal a vir à Assembleia da República para dar uma informação precisa e rigorosa sobre qual está a ser o impacto efetivo da subida de taxa de juros nas diferentes categorias de rendimento, no diferente tipo de contratos, porque é importante termos a noção sobre os dados. Quanto ao mecanismo de remunciação, está aprovado e está em vigor. É sabido, como já foi anunciado, que nós temos o Conselho de Ministros dedicado ao tema da habitação no próximo dia 16 e não deixaremos de considerar estas questões. Sra. Deputada Mariana Mortagua, não há nenhuma contradição. Pelo contrário, o crescimento da economia é uma realidade. Crescemos de 6,7% o ano passado. Hoje saíram os números do INEE. Temos uma taxa de desemprego de 6%. Já recuperámos para a fase pré-pandemia. Temos uma taxa de empregabilidade a mais elevada desde que há registro. E isso são os bons números. Como sabe, foi assinado um acordo de concertação social que prevê precisamente uma trajetória não só de recuperação de rendimentos, mas de aumento do rendimento real dos rendimentos ao longo da legislatura. Como tem acontecido desde 2016 e votando finalmente à Assembleia da República, espero, na próxima sexta-feira. A agenda do trabalho digno ficamos com um instrumento para a dinamização da contratação coletiva que ajudará muito a assegurar um crescimento sustentado e previsível dos salários ao longo de toda a legislatura. Por fim, Sra. Deputada Inês Souza Real, sim, iremos enviar apoio humanitário não só à Turquia e à Síria, como também está a seguir para o Chile uma missão para apoiar o Chile no combate aos incêndios florestais. E esta circunstância é uma oportunidade muito importante para acelerarmos todos os mecanismos de transição verde. Infelizmente isso está a acontecer e quer o PRF, quer o Repower, reforçam precisamente as notações e a capacidade de acelerar essa transição. Por fim, Sra. Deputado Rui Tavares, a revisão dos tratados. Como é sabido, quando da Conferência sobre o Futuro da Europa, o entendimento que tínhamos é que não havia razão para que se procedesse à revisão dos tratados, que havia que dar prioridade à execução de todos os mecanismos de flexibilidade previstos nos próprios tratados e não o envolvermos numa discussão a 27, envolvendo 27, é um número de indeterminados referendos, há provocações em 27 parlamentos e, portanto, seria seguramente um processo muitíssimo demorado. Há uma realidade que é nova, é que a partir do momento em que a União Europeia decidiu abrir negociações com a Ucrânia para a adesão, que disse que essa abertura de negociações tinha que ter correspondência nos diferentes estados dos Balcãs Ocidentais, nós passámos a estar a falar de uma realidade que é uma realidade de incorporar na União Europeia mais de 9 estados-membros. E, portanto, do ponto de vista institucional, o atual tratado não é possível passar de 27 para 36 estados-membros com a atual arquitetura institucional, como também não é possível com a atual arquitetura orçamental. E, portanto, se nós queremos, efetivamente, que não haja essa pescadinha no rabo da boca e não voltarmos a cometer o erro que já se cometeu no passado, quando se discutiu se devia aprofundar primeiro ou alargar primeiro, e se serviu fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acabaram as duas a ficar mal feitas, a verdade é que agora temos que também aqui aprender com as mais lições do passado e fazer o que é que deve ser bem feito. Portanto, arrumar a casa para que esta expectativa criada à Ucrânia seja, efetivamente, uma expectativa séria e não um convite para a fortunação futura nas relações entre a Ucrânia e a União Europeia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Na gestão do tempo do Sr. Primeiro-Ministro, tive em consideração o facto de, assim, todos os Srs. Deputados e Deputadas poderem ter respostas às questões que colocaram. Muito boa tarde, vamos passar agora para o ponto 3 da nossa ordem do dia, que diz respeito à apreciação do projeto de resolução nº 395 do PS, que recomenda ao Governo que crie condições para o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono em Portugal e das iniciativas que, com ele, são arrastadas. Vamos permitir apenas um rearranjo da logística do hemiciclo, com a descida aos postos avançados à linha da frente dos Srs. Deputados encarregados de conduzir as operações neste ponto. E vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que já está de pé para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista. Faça favor. Presidente, Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Atualmente só compensam as emissões de carbono as empresas mais intensivas do ponto de vista energético. É um mercado regulado através do comércio europeu de licenças de emissão, que renova os seus créditos em zonas de floresta fora do espaço europeu, como, por exemplo, a Amazónia. A ambição que temos com a criação do mercado voluntário de carbono é valorizar económica e ambientalmente os territórios mais vulneráveis em Portugal. Os que perderam pessoas, os que, por efeito das alterações climáticas, hoje não conseguem preservar e conservar o seu património ambiental e natural. No essencial, este mercado visa alargar a possibilidade de certificar créditos de carbono a todas as atividades económicas em Portugal através da criação de um mecanismo de regulação das compensações de CO2. Foram diversos os fatores, quer de natureza social, quer económica, que conduziram ao abandono de grande parte das áreas rústicas do território nacional. Aqueles territórios que eu e muitos dos seus deputados somos naturais, tornando-os mais resilientes em particular ao risco de incêndio e de conservação da sua biodiversidade. Também são estes territórios que contribuem de forma positiva para a captura de carbono em Portugal, pelo que devem ser remunerados por esta atividade. Desta forma, e a par das ações de mitigação a adotar no âmbito do processo de transição climática elencadas no Plano Nacional de Energia e Clima ou no Roteiro Nacional para a Descarbonização, é crucial recorrer aos diversos tipos de instrumentos que estejam ao nosso dispor e que permitam apoiar os objetivos e metas climáticas definidos a nível europeu. O PS quer e quis ser inovador com o exemplo de criar um mecanismo de valorização ambiental, mas também económica, dos territórios de baixa densidade e mais vulneráveis. O mercado voluntário de carbono deve gerar incentivos económicos para reduzir as emissões e aumentar o sequestro de carbono, reforçando a relação custo-eficácia das medidas de mitigação de gases de efeito de estufa, promovendo soluções e tecnologias inovadoras, um conjunto de instrumentos que permite apoiar o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria da ação climática, acelerando a transição para uma cidade neutra em carbono e reforçando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas. Também há uma oportunidade de valorizar atividades como a agricultura, a floresta, o setor primário, que garantem dois pilares fundamentais do bem-estar humano. A produção de alimentos, mas também a preservação do ambiente. Também, nesta nossa visão, devem ser introduzidas atividades industriais que demonstrem que, de forma efetiva, o exercício de transição energética pode ser valorizado através da certificação de créditos de carbono. Dois exemplos disso. A forma como a Nestlé utiliza as suas cápsulas e, a partir daí, forma e produz um produto de marca e de renome à escala mundial, como um dos exemplos das canetas Carandache. Ou um exemplo nacional e que me é bem querido. A forma como a Delta Cafés teve a capacidade de reaproveitar todas as borras de café e, a partir daí, produzir um produto como os cogumelos consumidos e produzidos à escala e para o público nacional. Neste contexto, importa que o conhecimento nesta área seja aprofundado no futuro em consonância com o previsto na Lei de Bases do Clima. Também, a forma como Portugal tem mais de 4 mil km² de área costeira e, também, o nosso território marinho. É importantíssimo percebermos e planificarmos os grandes projetos de absorção de CO2. O mercado voluntário de carbono deve reger-se por princípios que não permitam abusos financeiros por parte dos agentes. A credibilidade, a adicionalidade, a permanência, a eficácia e o acompanhamento, também a transparência e a sustentabilidade. Os compromissos da naturalidade carbónica assumidos pelas organizações devem ter subjacente um mecanismo transparente, verificável de contabilização e compensação de emissões. Aliás, pode-se criar um ecossistema transparente, baseado em modelos digitais como a blockchain ou o smart contract, para todos os parceiros ou indústrias que desejem entrar no mercado. Isto permitirá, por exemplo, que uma empresa que esteja situada em Proença Nova deixe de criar valor num país fora de Portugal e possa compensar as suas emissões no valor do Pinhal do Interior e da Floresta do Pinhal do Interior, em vez de criar este valor fora de Portugal. Desta forma, geramos projetos geradores de créditos. Um instrumento, um verdadeiro instrumento de política de coesão que alguns territórios devem potenciar. Alguns de vocês sabem que a pequena caminhada ou uma grande caminhada de mil quilómetros começa muitas vezes com um pequeno espaço como aqueles que podemos dar hoje. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Várias vezes falamos neste Parlamento acerca do desafio climático e sobre as terríveis consequências que este nos coloca. Todos sabemos da sua dimensão e da urgência da ação que o mesmo nos obriga. Pois bem, passou um ano desde que aprovámos a Lei de Bases do Clima, um processo legislativo de grande dimensão que nos uniu num consenso generalizado. Construímos nesta Casa uma importante peça do nosso edifício legislativo para robustecer a nossa capacidade de, enquanto país, fazermos face ao estado de emergência climática que reconhecemos. Passou um ano, mas continuam por concretizar e regulamentar aspectos fundamentais previstos nesta Lei de Bases que limitam e atrasam a sua implementação, abrangência e eficácia. Há já alguns meses que os alertas começaram a chegar. Alertas sobre a lentidão ou inação do Governo nos aspectos que são da sua competência. Alertas sobre receios que a maioria absoluta não avance nesta frente. Há alertas de preocupação por continuarmos sem orçamentos de carbono, sem o portal de ação climática e sem tantos outros instrumentos previstos e idealizados na Lei de Bases do Clima que o Governo não fez até agora avançar. Mas, senhoras e senhores deputados, não só o Governo é impelido a agir. Também na Assembleia da República temos competências e obrigações para não permitir atrasos que limitem o sucesso que todos desejamos. Com este intuito, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um projeto de lei para regulamentar o funcionamento do Conselho de Ação Climática. Estamos a falar de um órgão independente, composto por personalidades de reconhecido mérito, com conhecimento e experiência nos diferentes domínios afetados pelas alterações climáticas. Um órgão com funções consultivas e de colaboração na elaboração de avaliações, pareceres e estudos sobre a política climática e os seus instrumentos de planeamento. Este importante órgão especializado, que foi proposto inicialmente pelo PSD e que ficou previsto na Lei de Bases do Clima, precisa da aprovação deste projeto de lei para que possa ser finalmente constituído e iniciar as suas relevantes funções. Este projeto aprova os seus estatutos e, entre muitos outros aspectos fundamentais ao seu funcionamento, permite a sua constituição, define a sua composição e as regras para a designação dos seus elementos. Apresentamos um projeto de lei e não um mero projeto de resolução, como hoje aqui apresenta o PAN, para que possa ser eficaz e imediato, deixando ao Governo apenas a responsabilidade de dotar financeiramente esta estrutura. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Lei de Bases do Clima foi aprovada por uma larguíssima maioria e ficou marcada por um espírito de consenso político, onde houve capacidade de dirimir divergências em prol de uma causa maior, que é a ação climática. Agora é hora de sermos consequentes e de agirmos. O Governo e a Assembleia. Não podemos portular mais a entrada em funcionamento dos instrumentos que definimos como prioritários. Temos de avançar. Esperemos que o Partido Socialista e os outros partidos viabilizem esta iniciativa e estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, limar aspectos e introduzir contributos que possam ter disso. Obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sanzarial. Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O ambiente não pode ser uma bandeira que se agita em tempos de campanha eleitoral, mas que depressa se esfuma na espuma dos dias, sobretudo depois das eleições. Hoje o PAN assinala aqui em plenário um ano da Lei do Clima, um ano que passou e em que a única coisa que vemos são avanços que não saem do papel. Na prática estamos mais perto do ponto de não retorno e pouco ou nada foi feito para antecipar as metas de descarbonização e mitigação das alterações climáticas ou para adaptar o território. E assim não vamos lá. Mas vamos a exemplos. A Lei de Bases do Clima impõe ao Governo um caderno de encargos com 8 medidas a levar a cabo até ao dia 1 de Fevereiro deste ano. Medidas importantes como o fim do óleo de palma nos combustíveis, os orçamentos de carbono, a sustentabilidade do edificado público, um portal da ação climática ou a limitação da mineração em mar profundo, fiscalidade verde, revisão dos princípios de taxonomia, mas tudo isto foram medidas que ficaram na gaveta pelo Governo e pela maioria absoluta. A Lei de Bases do Clima impunha também que o Parlamento criasse por resolução e não por projeto de lei, Senhor Deputado, e com todo o respeito olhemos para o que diz a letra da Lei da Lei de Bases do Clima, até porque o PSD tardou em vir a este debate e andou a pedir adiamentos tanto o PSD como as mais forças políticas em relação ao projeto de resolução que o PAN apresentou em setembro do ano passado e só agora estamos a discutir claramente esta medida. Porque o Conselho de facto pode e é fundamental para termos não só de forma independente um escrutínio da implementação da Lei de Bases do Clima com rigor e conformidade de documentos orçamentais, políticas públicas com metas de mitigação das alterações climáticas. Não podemos também deixar de referir que o relógio do clima continua a girar sem parar. Estamos a menos de sete anos do ponto de não retorno e falhar as exigências da Lei do Clima é falhar na garantia do direito que todas e todos temos a um clima estável e cuja emergência está reconhecida na própria Lei de Bases do Clima. Mas mais, é falhar no direito e na garantia que a todos os jovens sem exceção e as futuras gerações tenham um clima estável e não terem uma fatura cada vez mais pesada em matéria climática. É por isso que hoje o PAN quer que se cumpra à vontade do Parlamento, espessa por ampla maioria, quando a aprovação da Lei do Clima exigindo assim por um lado ao Governo que cumpra o caderno de encargos, mas também que se possa ter instrumentos como não só as Green Bonds, entre outros instrumentos financeiros que permitam mitigar as alterações climáticas e não apenas políticas de greenwashing. Haja vontade política para que possamos fazer o esforço de consenso que foi feito, inclusive nas divergências que possam existir entre os conceitos do projeto de resolução ao projeto de lei para que esta Assembleia aprove um Conselho de Ação Climática. Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Há dois estudos que deveriam fazer refletir todos os decisores políticos em matéria ambiental. Um primeiro sobre o mercado de carbono à escala europeia e a consequência que teve. E a conclusão dita pelo estudo da Carbon Market Watch é que nos últimos 10 anos, e eu vou dizer devagarinho que é para não haver dúvidas sobre os números, 50 mil milhões de euros foram objeto de lucro abusivo no espaço do mercado europeu de carbono para os grandes poluidores da Europa. E por isso, a conclusão direta e óbvia deste estudo é que poluir compensa e o mercado europeu de carbono deu 50 milhões de razões para demonstrar que essa compensação foi justa para nós, absolutamente injusta, mas para o mercado foi justa para estes poluidores. O segundo estudo diz que 90% dos projetos de compensação de carbono à escala mundial foram ou ineficazes ou até aumentaram a emissão de gases presenciais para o nosso ambiente. E por isso, os dois pilares que o Partido Socialista usa para basear toda a sua proposta que hoje lança ao debate, os dois são desmentidos, atropelados pela evidência científica. O mercado de carbono europeu não funciona e tem beneficiado os grandes poluidores, os projetos de compensação de carbono não funcionam e são um embuste que dão para algumas consciências que querem mais tranquilas, mas que têm feito mal ao ambiente. E por isso, quando o Sr. Deputado Ricardo Dinheiro diz que as grandes caminhadas se iniciam por vezes com um pequeno passo, Sr. Deputado, sabe que para isso ser verdade, tem que caminhar na direção certa, porque senão fica ainda mais longe do objetivo. E é exatamente isso que o PS nos traz a debate. Nós ficarmos ainda mais longe do objetivo de ter uma alteração na nossa economia, na nossa estrutura produtiva, que seja mais capaz de enfrentar as alterações climáticas. Vejamos o que é que este Governo do Partido Socialista, ainda no ano transato, fez com dinheiro de fundo ambiental. Diz o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, temos de responder às necessidades do interior, àquele interior que fica esquecido, que depois os incêndios vão lá e levam a nossa floresta. Sr. Deputado, quem beneficiou quase 25 milhões de euros de apoio aos grandes consumidores de energia, recentemente pelo dinheiro de fundo ambiental, poderia servir para mudar a estrutura produtiva, mas que serve para perpetuar as mesmas más práticas. 25 milhões de euros para as mesmas empresas de solulose, que para além de ajudarem ao desordenamento do território, à promoção do eucalipto da nossa floresta, cujo resultado direto é aumentar o perigo de incêndio florestal, são as beneficiadas das políticas do Governo do Partido Socialista. E por isso quando o PS nos diz, nós estamos aqui para defender o ambiente, e por isso propomos introduzir uma versão local, nacional do mercado de carbono, a resposta é simples e as novas gerações devem ouvi-la. O que o Governo do Partido Socialista e o que o Partido Socialista está a dizer é que querem dar ao mercado o vosso futuro, querem entregar ao lucro dos grandes poluidores o vosso futuro, querem que o dinheiro público que poderia servir para rever o funcionamento da economia seja entregue àqueles que já lucraram com a poluição do passado e vão continuar a lucrar com a poluição do futuro. Isso para nós é inaceitável e nós combateremos esta escolha do Partido Socialista porque consideramos que ser amigo do ambiente não é só bater com a mão do peito enquanto se entregam grandes cheques aos grandes poluidores, é defender de facto as novas gerações. Disse. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente as Sras. e os Srs. Deputados, e dizer que partimos para este debate sobre a premissa de que pretendemos alcançar a neutralidade carbónica. Uma meta nobre assumindo que a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera provoca efetivamente o aumento da temperatura média na Terra. No entanto, ao contrário da maior parte dos Srs. aqui presentes, não podemos cavalgar a onda de que as variações climáticas são algo de agora. Sempre existiram e sempre irão a existir. Aquilo que estamos disponíveis para debater é, e para rever, é o papel que o homem tem neste processo. Mas desde logo todas as propostas hoje em debate, as deliberações nacionais e internacionais, os acordos assinados carecem de clarificação da metodologia. Definimos estas metas com base em que modelos concretamente. A ciência que sempre apontou tantos caminhos alternativos, porquê que nesta matéria não ousa questionar o poder político e porquê que o poder político condiciona o financiamento das investigações mediante a narrativa determinada por sinistras agendas globais? Porquê que temos que escolher entre a via do alarmismo e não a via da sensatez? E sim, tenho que falar de sensatez, porque os senhores que se propõem a salvar o mundo agora são os mesmos que nada fizeram para salvar o interior do país. Não impediram o despovoamento do interior. Querem salvar o clima, mas não conseguiram garantir a coesão territorial. Empurraram as pessoas para as grandes cidades, para a sociedade do consumo que criticam e esvaziaram o mundo rural. Destruíram a nossa floresta. Sufocam os nossos agricultores, sobretudo os pequenos e médios agricultores. Tornaram absolutamente insustentável a vida nos meios comunitários e pequenos. Anos e anos a ouvir esta vossa cassete climática, para depois chegarmos a 2023 e os senhores descobrirem finalmente que as árvores capturam CO2 e começarem agora a querer financiar projetos florestais, tendo em vista estes propósitos. A floresta e a reflorestação do território deveriam ter sido a prioridade na missão que os senhores escolheram e definiram. Se os senhores, ao invés de querem controlar a ciência, estivessem disponíveis a ouvi-la, saberiam que as florestas são sumidores de carbono por excelência e não teríamos deixado as mesmas votadas ao abandono e à destruição, verão após verão, com incêndios. Não teríamos demonizado os produtores e tornado cada vez menos viável o investimento em espécies autóctones. Mas, o senhor primeiro-ministro até anunciou que vamos ao Chile combater incêndios, teríamos-nos focado na prevenção e no combate aos nossos incêndios aqui, em Portugal. No entanto, e porque falamos de neutralidade carbónica, importa também perguntar quando é que os senhores devolveram a palavra aos portugueses e perguntaram que tipo de transição energética os portugueses queriam, tendo em vista estes objetivos assumidos. Quando é que os dotaram de informação e informação que não é com base nas vossas campanhas de dramatização e desinformação? Porque não basta impor uma transformação forçada de hábitos de consumo. Não basta dizer que queremos uma transição justa, porque importa perguntar, esta transição é justa para quem? Há indústrias a fechar, há trabalhadores a perder empregos e acima de tudo os consumidores só vêm a sua fatura energética a aumentar ano após ano. Pagamos os preços energéticos mais altos da história. E por isto é justo perguntar, este modelo económico tem transformado em nome da justiça, mas a quem é que tem chegado esta justiça? E por isto, e porque esta introdução já vai longa, reconhecemos que o mercado de carbono tem sido um meio de redução das emissões e que alargar o espectro ao voluntarismo de mais empresas e privados pode efetivamente contribuir para os objetivos definidos. Contudo, a transação dos créditos não pode servir de falsa preocupação ambiental e legitimar que determinadas empresas, com pouca responsabilidade efetiva com a sustentabilidade, lavem assim a sua cara e as suas mãos devido ao poder económico que têm face a outras empresas mais pequenas. Para concluir, dizer que estas propostas pecam por tardias e que lamentamos que a preocupação agora socialista possa ser apenas encaputada pelo desejo de arrecadarem mais impostos às taxas e às empresas portuguesas. Porque nada tem sido feito no apoio à transformação tecnológica, nada tem sido feito tendo em vista uma produção mais eficiente, tendo em vista as metas que os senhores definiram. Concluo dizendo que o Chega diz sim à preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e à soberania energética. Aquilo a que dizemos que não é à perversidade do ecomarxismo. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Aqui há mais ou menos um ano uma petrolífera lançava um anúncio publicitário que dizia conduza carbono neutro, enquanto conduz compensamos as emissões de carbono dos seus abastecimentos através de projetos em todo o mundo. Dezenas de artigos patrocinados, a juntar aos anúncios publicitários, passam assim duas mensagens. A primeira é que os consumidores, as pessoas individualmente, são as responsáveis pelas emissões que causam as alterações climáticas, isentando o modo de produção capitalista dessas responsabilidades. A segunda é que os consumidores podem decidir, através das suas opções de consumo, limpar as suas consistências, isto é claro, se forem abastecer naquela petrolífera que se encarregará de compensar o CO2 emitido. Pois bem, em junho de 2022, sai um artigo na Bloomberg com o título A BP paga a trabalhadores rurais mexicanos uma ninharia pela solução climática preferida do Wall Street, revelando os problemas sociais e ambientais causados por este tipo de mecanismos voluntários. E é este o grande problema da lógica da compensação de emissões a partir de instrumentos de mercado. A solução climática preferida do Wall Street é a solução que o PS tem aqui para apresentar e que quer importar para o território nacional e que, na verdade, não resolve nada, pelo contrário, agrava os problemas. Na União Europeia, o esquema de transação de créditos de carbono foi responsável por um aumento das emissões porque a sujeição a mecanismos de mercado, da oferta e da procura, de forma, fez baixar o preço a pagar para poder poluir e emitir CO2. Também na Austrália, projetos que tencionavam regenerar as florestas para absorver o dióxido de carbono, os quais foram atribuídos centenas de milhões de dólares, acabaram a ser responsáveis pelo declínio da cobertura arbórea. E calhou mal o timing desta discussão ao Partido Socialista, uma vez que a 18 de janeiro de 2023, aqui há duas semanas, saiu uma investigação de um consórcio de jornalistas com a participação do The Guardian, do Design, que revela que mais de 90% das compensações de carbono da floresta tropical são inúteis e estão a falar, precisamente, dos estandards de carbono voluntários. O PCP rejeita em toda a linha o comércio e de licenças de emissão. O projeto do BE prevê medidas que atacam a compra e venda de emissões, mas apenas quando tenham sido atribuídas gratuitamente. Ora, no nosso entender, é preciso abandonar todos os mecanismos que colocam no mercado a solução para o combate às alterações climáticas, independentemente de terem sido atribuídos gratuitamente ou não. Defendemos, sim, que haja cotas e metas por país com um normativo específico, atendendo às emissões históricas, à sua fase de desenvolvimento, que tenham de ser respeitadas por todos os países e não qualquer mecanismo de atribuição de licenças transaccionáveis que potenciam a especulação, não resolvem e até agravam o problema. Em Portugal, precisamos de incentivar a produção nacional para encurtar os ciclos de produção-consumo. Precisamos de incentivar o transporte público com mais qualidade a baixo preço, em vez de dizer-nos às pessoas que se meterem gasolina na bomba A, na bomba B ou no posto de carregamento C, a emissão há de ser compensada do outro lado do mundo. Precisamos de combater a obsolescência programada. Precisamos de uma planificação da economia de acordo com os objetivos do desenvolvimento, da soberania, da utilização racional de recursos para a redução das emissões e o respeito pelo meio ambiente. Precisamos de tudo menos da falsa solução, a tal que é a preferida do Wall Street e que o PS aqui propõe. O capitalismo não é verde. Muito obrigado. Para intervir no debate, tem agora a palavra o deputado Rui Tavares do Livre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se é certo que soluções de mercado apenas não permitem resolver os problemas que o mercado criou, também não é errado dizer-se que o Estado e os poderes públicos podem criar mercados, mercados esses que tenham uma dimensão virtuosa para tentarmos resolver os problemas que os outros mercados criaram. e não podemos adiar a resolução do problema das alterações climáticas para quando tivermos o nosso sistema económico perfeito, aquele com que sonhamos e provavelmente continuaremos a sonhar. O planeta tem que ser salvo agora, com soluções para agora. Mas também é por isso que quando o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática nos diz que vamos ter um mercado voluntário de carbono, está a dizer-nos muito pouco ou quase nada, porque o diabo está nos detalhes. Mas é evidente que mercados de carbono, tal como existem agora, criam incentivos perversos que fazem com que empresas poluidoras não só paguem o mais que deveriam pagar, mas pagam até menos, porque compram licenças com as quais acabam por pagar menos impostos. Portanto, esta legislação é uma legislação que se for discutida com ampla participação, que se tiver um trabalho exigente de controle dos vícios do mercado, aí pode dar-nos qualquer coisa de bom. Para já, ainda é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Pela calada durante a madrugada, o Governo colocou em consulta pública o seu projeto para o mercado voluntário de carbono, sabendo perfeitamente que hoje estaríamos aqui este debate. Não me parece ser a melhor prática institucional, mas o que vale é que ainda estava acordado e por isso passei a madrugada a lê-lo. E, como de vez em quando o Governo até acerta, fiquei agradado por notar que a proposta até segue mais os princípios do projeto da Iniciativa Liberal, que será discutido em Comissão, do que propriamente os princípios do projeto do Partido Socialista. Como sabemos, o mercado de carbono obrigatório que existe na Europa, cobra apenas 40% das emissões europeias, sobretudo aquelas que decorrem na produção energética e da indústria pesada. No entanto, e apesar disso, cada vez mais as empresas em vários setores da economia procuram, de forma voluntária, deixar a sua marca e mostrar aos consumidores que também pretendem cumprir os objetivos da neutralidade carbónica e da sustentabilidade. Por isso, em vários países desenvolveu-se o mercado voluntário de carbono, onde as empresas, como já foi aqui explicado várias vezes, podem comprar créditos de carbono a outros atores que podem compensar as suas emissões por via de desenvolvimentos de vários projetos, desde a reflustração à aposta a energias renováveis, até à recuperação do mar e das costas enquanto servidores de carbono. Os maiores obstáculos ao desenvolvimento deste mercado prendem-se com dois fatores também em parte já aqui hoje anunciados até na última intervenção. Por um lado, credibilidade, porque ainda são poucos os Estados a ter um registro transparente, e também fragmentação porque os critérios de certificação destas ações ainda estão em desenvolvimento. No geral, por princípio, somos a favor da criação de um encadramento jurídico favorável ao desenvolvimento do mercado de carbono voluntário, fomentando o desenvolvimento do nosso interior, do nosso mar e da nossa biodiversidade. Mas não o devemos fazer com regulações e controles excessivos, como o Grupo Parlamentar do PS já propõe que já quer criar mais uma entidade nacional só para isto, mas felizmente parece que o Governo estudou um bocadinho mais o assunto e não quero. No nosso projeto, os princípios que seguimos são simples. Sabendo que a União Europeia, até nas recomendações que já deu há alguns meses, irá desenvolver o seu próprio mecanismo de certificação comunitário, podemos limitar-nos a reconhecer os vários certificadores internacionais que já existem, ao invés de interiorizarmos uma tarefa para a qual não temos recursos, ainda pouco know-how temos e que acabaria por apenas desligar o futuro mercado voluntário português dos mercados europeus e mundial. Apenas precisamos de um sistema de registro das transações no mercado, confira com credibilidade e confiança às empresas, aguardando que a Comissão Europeia avance então com o seu próprio sistema de certificação. Esta seria a solução prática, eficaz e expedista e é o que consta na proposta que submetemos. No entanto, não inviabilizaremos quaisquer projetos, como esperamos também que não inviabilizem o nosso, promovam a criação deste mercado em Portugal tão importante para a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado Sr. Presidente. Nós temos partido para estes debates climáticos com espírito de abertura ao mundo, de abertura global e mais assim e menos com ideologia. Eu percebo que há já tentação do PCP de querer resolver os problemas todos dentro de caso. Eu aposto que a China já está cheia de medo que liguem para lá a dizer bem, Portugal está a mandar-vos descer as emissões. Não estou bem a ver isso acontecer, mas enfim. Em mercados isto precisa de soluções globais, de facto globais. Nós nessas soluções há defeitos que devemos reconhecer. Nós sabemos que há greenwashing, nós conhecemos as histórias. Nós sabemos que isto não foi, na verdade, um grande trigger para investimento em descarbonização. Sabemos que há indústrias como o Cimento e o Aço que continuam a poluir muito, que as renováveis não foram financiadas particularmente por mercados de carbono, mas há uma virtude que ninguém nega. E a virtude que ninguém nega é que hoje é praticado um preço de carbono no mundo e que o carbono é caro e que o carbono tem um preço. Isso é uma conquista que há muitos anos atrás, quando disse o senhor, ninguém sabia que ia ter solar barato, nuclear com problemas, mas há um preço de carbono e é sim, é uma grande conquista. Quanto à regulação destes mercados, nós podemos dar a resposta dos defeitos que reconhecemos. Ao greenwashing nós podemos responder com integridade. Podemos definir um crédito de carbono de integridade. Podemos olhar para o trabalho das Nações Unidas e definir um crédito de carbono de integridade. Podemos certificar estes créditos com tecnologias. Se hoje conseguimos monitorizar todos os metros quadrados do planeta, acho que não será difícil com inteligência artificial, com blockchain ou outras tecnologias que aqui já foram ditas, certificar estes créditos ao investimento, podíamos responder com incentivos. Acordar os preços, são preços nacionais, são europeus, são globais. Incentivar todas as soluções, as de base natural, como é a floresta, mas também como é o mar que o Governo se esqueceu. Também as tecnológicas que o Governo também se esqueceu. E enfim, tratar o que é diferente sempre com mais benefícios do que com mais dirigismo político, envolvendo empresas, municípios, cidadãos que ficaram de fora, que já trocam créditos quando se trata de cumprir a lei, mas aqui o desafio é que o façam de forma voluntária. E é vontade do PSD fazer essa discussão e, nesse sentido, saudamos as iniciativas que iam bem mais nesse sentido. Sr. Presidente, o que eu vou dizer agora é um bocadinho um lugar comum nos dias de hoje, mas, de facto, só o Governo para estragar isto tudo. Porque o Governo viu aqui a oportunidade de fazer o que já devia ter feito nas florestas e não faz, nem nunca mais faz. De trancar tudo no comando dos seus institutos públicos. Ainda por cima ignorou o Parlamento todo, incluindo o seu grupo parlamentar, que tinha um projeto positivo e um Parlamento que tem dado um exemplo de cooperação parlamentar que é irrepreensível em matéria de clima. E, portanto, é pena, mas queremos aqui reafirmar que estamos muito disponíveis para fazer um bom trabalho nesta matéria, porque é um bom trabalho no combate às alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado por intervir no debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, houve um momento internecedor do debate. Foi quando a iniciativa liberal disse para o Partido Socialista que era liberal e não sabia. Quase ao mesmo nível da intervenção da Sra. Deputada do Chega, que dizia sou negacionista, mas não quero dizer. Mas eu faço uma pergunta muito direta ao Partido Socialista, até na sequência da intervenção do Sra. Deputado do PSD. O carbono tem um preço, e esse preço, dizem-nos os estudos, em Portugal, serviu para as empresas poluidoras não para reverem a sua forma de produção, mas para passarem para o custo de bens essenciais, por exemplo, cimento, eletricidade e energia, 731 milhões de euros. E no momento em que a inflação está a disparar, no momento em que nós sabemos que os preços também sobem porque o mercado de carbono empurra isso para cima das pessoas, a pergunta ao Partido Socialista se acha que a solução é nós termos ainda mais preços em cima das pessoas, como esta proposta prevê, para garantir que na verdade fica tudo na mesma e que os grandes poluidores não são chamados às suas responsabilidades. Obrigado. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A emergência climática é uma evidência diária. Nas cheias, nas secas, nos fogos, está a acontecer mesmo muito mais rapidamente do que aquilo que nós prevíamos, com uma intensidade que é aquela que nós esperávamos aqui há 60 anos. Nós já ultrapassámos 5 dos pontos de viragem e os pontos de não retorno se alimentam a si próprios impostos ao caos climático e hoje discutimos mesmo aquilo que é um investimento essencial para o combate às alterações climáticas. É o mercado voluntário de carbono. E parece haver alguma confusão em alguns, Srs. Deputados, porque parecem que estão aqui a colocar todos os problemas do mercado regulado de carbono, que tem vindo a ser regulado, naquilo que é o mercado voluntário de carbono. Mas sim, o capitalismo não é verde. Mas é mesmo por isso que é preciso o Estado intervir e dizer que a lógica do lucro tem de sobrepor à lógica do planeta. E é disso que se trata com estes projetos. O preço de carbono foi mesmo a chave para as centrais de carvão serem encerradas com 9 anos de antecipação, passo àquilo que era o prazo original. Por isso mesmo nós não temos tempo a perder. Nós podemos mesmo utilizar os mercados de carbono, os preços de carbono, para penalizar quem polui e investir na natureza, nos sumidouros, na remoção do carbono. Mas os Srs. Deputados veem algum inconveniente em apoiar o pequeno agricultor, em apoiar o investimento na floresta. Qual é o problema? Ou só se preocupam com eles quando vos convém? É pena, é pena que alguns partidos queiram amputar a ação climática, deitando fora um instrumento desta natureza. Ele tem falhas, sim, mas elas têm de ser corrigidas. E não podemos prescindir deste instrumento. Outros partidos arrastaram os seus projetos para a criação de um concelho para a ação climática. Também o PS tem o seu projeto. E sim, teremos a oportunidade, como fizemos com a Lei de Bases do Clima, de envolver todos na construção deste importante órgão de acompanhamento e de avaliação da política climática. E temos muito mais a fazer. Se num ano conseguimos desenvolver a vacina contra a Covid, num ano conseguimos fazer com que Portugal tivesse não a eletricidade mais cara da Europa, mas uma das mais baratas, então temos agora de conseguir fazer mais para enfrentar esta urgência também. E, na verdade, neste ano falhámos todos. Está em falta o Parlamento, em todos os seus compromissos. Só agora vamos começar a cumprir com o Conselho da Ação Climática. Estão em falta muitos municípios e regiões que ainda não começaram a fazer os planos municipais da ação climática. E, sem prejuízo, temos tido a maior crise energética dos últimos 50 anos. O Governo tem muito para fazer. Se bem que neste momento é mesmo o único que já tem trabalho feito com o piloto da Orçamentação Verde no Orçamento do Estado de 2023 que apresentámos apenas há uns meses. Associámos-nos, por isso, à urgência e não faltamos à chamada. É tempo de envolver todos na ação climática. É tempo de construir um mercado voluntário de carbono. É tempo de cumprir a Lei de Base do Clima. Muito obrigado. Concluímos assim o ponto 3 da nossa ordem do dia. Rumamos ao ponto 4, onde temos a apreciação do Projeto Lei nº 367 da Iniciativa Liberal, que altera o Código de Processo Civil, clarificando a revisão de decisões administrativas estrangeiras. Para apresentar o projeto, tem a palavra a Sr. Deputada Patrícia Gilvaz da IAL. Vamos aguardar um pouco até a ver a recomposição das primeiras filas. A chegada de um cidadão estrangeiro a Portugal é um momento de esperança, mas muitas vezes é também um momento de dificuldade. de esperança por uma vida melhor. Uma vida mais segura, com mais oportunidades. É, no fundo, a manifestação de um espírito empreendedor. Mas é também um momento de dificuldade de uma vida atropelada por obstáculos burocráticos que o Estado português impõe a estes cidadãos. A Iniciativa Liberal apresenta hoje este projeto de lei porque sabemos que muitos dos cidadãos que chegam a Portugal têm sérias dificuldades em ver reconhecidas as decisões proferidas pelas entidades administrativas do seu país de origem. Chegados a Portugal, demasiadas vezes estes cidadãos são obrigados a recorrer aos tribunais, a lançar mãos de processos judiciais com todos os custos que lhes estão associados, apenas para verem reconhecidas em Portugal as decisões administrativas que já vigoravam no seu país de origem. Na nossa exposição de motivos, referimos-nos especificamente à comunidade de cidadãos brasileiros que nos têm feito chegar às suas dificuldades com o reconhecimento de divórcios ou com as suas uniões de facto celebradas nos seus países. Mas não é apenas a comunidade brasileira que enfrenta estas dificuldades. A lei que pretendemos alterar é aplicável a cidadãos do Brasil, sim. Mas também é aplicável aos cidadãos do Marrocos, do Japão, da Austrália ou da Ucrânia. Neste momento em que Portugal é um ponto de abrigo para tantos cidadãos, especialmente para os cidadãos ucranianos, além de nos preocuparmos em lhes darmos condições de habitabilidade, é importante também olharmos para o reconhecimento dos seus atos jurídicos e para todos os entraves cidadãos, burocrais, legais ou financeiros que lhes colocamos para que se possam integrar na nossa comunidade. Estamos plenamente conscientes que se trata de um tema de elevada complexidade técnica, sendo aliás uma matéria que tem levado a uma ampla discussão nos nossos tribunais com decisões em vários sentidos. Mas temos esperança que após este debate exista consenso parlamentar para que deste processo legislativo resulte a eliminação destas dificuldades com que separam os cidadãos estrangeiros que chegam ao nosso país. A iniciativa liberal estará disponível para, dentro do espírito do projeto, acolher as melhorias que possam vir a resultar, sempre em prol da desburocratização e da simplificação da vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, os direitos que aqui legislamos em abstrato têm de se poder aplicar a pessoas concretas sob pena de serem esvaziados. E é de uma situação dessas que aqui falamos. Portugal, evidentemente, reconhece o direito ao matrimónio e ao divórcio. Reconhece o direito ao matrimónio, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo, que matrimónio esse não é reconhecido noutros países. Acontece que há uma situação que se tem revelado cada vez mais frequente e que não se aplica apenas a estes casos, mas também a outros, nos quais as pessoas casam em Portugal, mas depois não se podem divorciar no país onde residem, porque não reconhece sequer o seu casamento, mas também não se podem divorciar em Portugal. Tentativas feitas de casos conhecidos e relatados dizem-nos que não se conseguem divorciar nem através de tentativas nem na conservatória, nem sequer no tribunal. É esta situação que o LIVRE pretende resolver. E através de um debate que foi muito construtivo na 1ª Comissão, no qual participaram designadamente a Sra. Deputada Alexandra Leitão e a Sra. Deputada Márcia Passos, também foram identificados outros problemas subsidiários que têm a ver com esta situação, como por exemplo o de cidadãos nacionais que não residindo no território nacional também têm muitas vezes problemas a aceder ao divórcio. Ou de casais compostos por um cidadão nacional e um cidadão estrangeiro que também podem ter o mesmo problema. Ora, a doutrina divide-se, como muitas vezes os juristas gostam de dizer, porque há quem diga que este é um problema de lei e há quem diga que este é um problema de interpretação de lei. E há ainda um regulamento europeu, o Regulamento 1111 de 2006, que pretende dirimir algumas destas questões, não se percebendo até que ponto ela pode resolver o problema de que aqui falamos. Este é um problema de pessoas concretas, reais, que nós devemos endereçar, que nós devemos tentar resolver. Nesse sentido gostaria de dizer desde já que o LIVRE pedirá a baixa à Comissão sem votação deste nosso projeto, para podermos argumentar e aprofundar o debate que já tivemos hoje e para que consigamos encontrar a solução certa, não só para casais de cidadãos estrangeiros, mas também para cidadãos nacionais residentes no estrangeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, uma vez que se tratam de projetos que incidem sobre aspectos diferentes, abordá-lo-eis de forma separada. O projeto de lei da Iniciativa Liberal, começar por dizer que a revisão e confirmação de sentenças estrangeiras é uma ação judicial necessária para que as decisões proferidas por tribunais estrangeiros possam ter eficácia em Portugal. E o artigo 978 do Código de Processo Civil determina que, sem prejuízo do que se acha estabelecido em tratados, convenções, regulamentos da União Europeia e leis especiais, nenhuma decisão sobre direitos privados proferida por tribunal estrangeiro tem eficácia em Portugal, seja qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista e confirmada, fixando-se depois os requisitos no 980. O debate, que divide a jurisprudência, é saber se os preceitos acima referidos se aplicam não só às sentenças estrangeiras, mas também às decisões de autoridades administrativas. Através da introdução de uma norma que os proponentes classificam como interpretativa, a Iniciativa Liberal procura eliminar a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira nos casos de reconhecimento de decisões administrativas de países estrangeiros não abrangidos pela Convenção de AIA de 1970 ou pelo Regulamento de Bruxelas II, como é o caso do Brasil, pela dimensão e o impacto no comércio jurídico. Sobre o projeto da Iniciativa Liberal, vale a pena aqui trazer as dúvidas levantadas pelo Conselho Superior de Magistratura que secundamos. Para além das questões formais, questiona se faz sentido submeter as sentenças, que são proferidas por órgãos de soberania, a um processo especial de revisão e confirmação e, simultaneamente, dispensar desse procedimento decisões proferidas por médias entidades administrativas se não se trata de colocar em risco os princípios de ordem pública internacional do Estado português, os quais não podem ceder sequer nas relações jurídico-privadas plurilocalizadas, exceto se houver tratado a Convenção sobre a Matéria. E, portanto, tal como refere o Conselho Superior, somos da opinião de que a solução jurídica mais adequada para o problema que motiva a Iniciativa Liberal seria a celebração de Convenção Bilateral com o Brasil, definindo-se que decisões em concreto dispensam esse reconhecimento. Relativamente ao Projeto de Lei 499 do LIVRE, este visa conferir competência aos tribunais portugueses para ações de divórcio e de separação de pessoas e bens de cidadãos estrangeiros não residentes, casados ao abrigo da legislação portuguesa e cuja legislação dos respectivos países de origem não reconheça o casamento, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, procura ultrapassar-se uma situação em que, na prática, o Estado português reconhece o direito a casar, mas não a divorciar, deixando estas pessoas sem possibilidade de se divorciar nem em Portugal, nem no seu país de origem, que não reconhece o casamento em primeiro lugar. E apesar dos objetivos da Iniciativa merecerem a nossa concordância, as soluções propostas não nos parecem neste momento as mais adequadas, pelo que nos comprometemos em contribuir para uma fórmula jurídica que sirva os propósitos em casa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos hoje iniciativas legislativas que apresentam várias fragilidades e algumas delas são fragilidades idênticas. Desde logo, a grande incongruência entre aquilo que está na exposição de motivos de ambas e as soluções que depois estão apresentadas que, de facto, nada têm que ver umas com as outras. Além disso, e em concreto, quanto ao Projeto-Lei da Iniciativa Liberal, diz a Iniciativa Liberal que existem entraves na ação de reconhecimento das sentenças estrangeiras e diz que isso cria obstáculos ao desenvolvimento da vida dos cidadãos brasileiros. Primeiro erro, Srs. Deputados. A Lei não pode ser feita para cidadãos particulares de um determinado país. A Lei é geral e abstrata e este é o primeiro erro e a primeira crítica. Segundo erro, o Projeto-Lei, ao introduzir uma norma interpretativa ou ao dizer que quer introduzir uma norma interpretativa no Código de Processo Civil, desde logo é estranho o querer introduzir uma norma interpretativa no Código de Processo Civil, mas, por outro lado, nós vemos que o Projeto-Lei traz em duas soluções novas. Não vem interpretar nada. No nosso entender, também não há nada para interpretar. Mas eu pergunto porquê fazer desta forma e não apresentar, de facto, duas soluções, que foi isso que a Iniciativa Liberal quis fazer. Foi apresentar duas novas soluções. E a primeira é dispensar a revisão, no ordenamento jurídico português, da declaração de divórcio por acordo feito no Brasil. Quando o divórcio é decretado por sentença, existe-se a revisão pelos tribunais portugueses. Quando é por declaração numa entidade administrativa para a Iniciativa Liberal, não devia ser objeto de revisão. Ou seja, aquilo que tem um escrutínio muito maior e uma segurança jurídica muito maior exige, se bem, a revisão por um tribunal português e para a Iniciativa Liberal. Aquilo que tem um escrutínio muito menor já não se exige um escrutínio pelo tribunal português. Portanto, Srs. Deputados, quer a sentença, quer a escritura de divórcio que existe no Brasil, quando por mútuo consentimento, têm naturalmente o mesmo valor jurídico. São decisões sobre direitos privados que devem ser tratadas da mesma forma e assim têm sido pelos tribunais portugueses e, por isso, o PSD não pode concordar com mecanismos que afastem a segurança jurídica do processo de revisão de sentenças estrangeiras. Relativamente à outra solução que a Iniciativa Liberal propõe, e que por isso também não tem nada de interpretativo, é que uma escritura de união estável no Brasil seja equiparada a uma sentença de divórcio. E isto, com o devido respeito, não faz qualquer sentido. E não faz qualquer sentido desde logo porque o regime de união estável, que é o regime que existe no Brasil, não é um regime similar à união de facto que existe em Portugal. E dou apenas um exemplo. O regime de união estável no Brasil confere direitos sucessórios. Em Portugal isso não existe. Desde logo por aqui. Reconhecer ou não a união de facto em Portugal tem um processo próprio. E é um processo próprio que está previsto no Código de Processo Civil e que deverá continuar a aplicar-se. E portanto não vemos razão nenhuma para fazer esta equiparação que tem problemas sérios do ponto de vista do direito substantivo. Senhoras e senhores deputados, quanto ao projeto-lei do Partido Livre, o projeto-lei do Partido Livre no nosso entender parte de uma afirmação errada. Que é dizer que o Estado português dá o direito de casar e não dá o direito de divorciar. Isto, senhor deputado, não é verdade. Quem casa em Portugal e cujo casamento não é reconhecido no seu país de nacionalidade, também não precisa do divórcio porque lá não é casado e portanto não tem que ser divorciado. Não é este o ponto, mas é uma fragilidade. Quem casa em Portugal, e quem casa em Portugal, senhor deputado, pode naturalmente divorciar-se em Portugal. Seja um divórcio sem consentimento do outro conjo e segue via tribunal, seja um divórcio com consentimento do outro conjo e segue via Código de Registro Civil conservatórios. Desde logo, não há qualquer questão sequer de incompetência. aqui, conforme é plasmado no projeto-lei do livre, e há uma confusão enorme entre as regras de competência internacional e competência interna. E o projeto-lei do livre pretende introduzir uma solução nova de competência internacional numa regra do processo civil de competência interna. Isto, desde logo do ponto de vista sistemático, está completamente errado. Além disso, para o PSD, e mesmo para terminar, dizer o seguinte. No que respeita à competência internacional, entendemos que a solução existe, está devidamente contemplada no Código de Processo Civil. No que respeita ao Foro do Território, no caso concreto, também existe solução, ou por via do próprio artigo que o senhor deputado bem refere, no projeto-lei, ou por via da aplicação das outras regras processuais. E por isso, por estes motivos, não poderemos acompanhar estas iniciativas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto-lei da Iniciativa Liberal, que hoje aqui discutimos, tem como objetivo eliminar a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira prevista no Código de Processo Civil, quando estiverem em causa decisões administrativas sobre direitos privados adotadas em Estados, não abrangidos pela Convenção de Haia de 1970 ou pelo Regulamento de Bruxelas II. Os autores de iniciativa exemplificam com as diferentes interpretações dos tribunais portugueses quanto à produção de efeitos no caso do divórcio União Estável estabelecida no Brasil. Sobre este caso existe jurisprudência que sustenta a necessidade das decisões administrativas estrangeiras sobre direitos privados carecerem de revisão para produzirem efeitos em Portugal. Outra corrente jurisprudencial defende tais decisões não são passíveis de revisão e confirmação em Portugal. A finalidade que os proponentes pretendem alcançar esta iniciativa é concretizada através do aditamento de um artigo ao Código de Processo Civil, estabelecendo que a necessidade de revisão não se aplica às decisões das autoridades administrativas estrangeiras sobre direitos privados. Perante esta incerteza jurídica quanto à encostação do artigo 978 do Código de Processo Civil, os proponentes entendem ser necessário elaborar uma norma interpretativa. Proponho para isso consagrar uma solução de direito que elimine a exigência legal do recurso à acessão especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira prevista no referido artigo. Já o projeto de lei do LIVRE visa a proteção das pessoas que casam com outras do mesmo sexo, de acordo com a lei portuguesa, mas que, pois, não se podem divorciar no país onde residem porque o mesmo não reconhece o pensamento igualitário. Relativamente ao projeto de lei da iniciativa liberal, o Conselho Superior da Magistratura diz que a solução jurídica mais adequada para o plano identificado pelo legislador passaria pela celebração de convenção bilateral com o Brasil. Parece-nos que a situação dos cidadãos do Brasil é a preocupação principal do projeto de lei da iniciativa liberal, tendo em vista a supressão do exequatur nas decisões que as partes autograntes entendessem dever vigorar, no ordenamento jurídico da contraparte sem a precedência de verificação de quaisquer requisitos. Esta solução referida em último lugar parece-nos a única possível e é certamente preferível à proposta pela iniciativa liberal de introdução de uma nova norma no Código de Excesso Civil, que alegadamente é uma norma interperativa, mas cujo caráter inovatório é indisfarçável. Aliás, aquilo que a jurisprudência citada pela iniciativa liberal permite perceber é que uma solução como esta facilitará ainda mais a concessão de nacionalidade portuguesa a cidadãos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, pois deixa de estar sujeito ao limite do que pode ser pedido numa ação de revisão. Quanto ao Projeto de Lei do LIVRE, não temos a noção da premessa e da solução que é proposta. Conhecemos o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizadas em 2021, 549, de acordo com a instituição de motivos do Projeto de Lei, mas nada sabemos sobre o número de divórcios desse mesmo ano, nem nos anos anteriores. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Grupo Parlamentar do PS. Faça-me a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Temos aqui dois projetos, ambos relativos ao Código de Processo Civil, mas na verdade são diferentes no seu conteúdo. Quanto ao projeto da Iniciativa Liberal, que visa aditar ao Código de Processo Civil um novo artigo 978-A, no sentido de excluir de confirmação e revisão por tribunais portugueses as instituições administrativas estrangeiras sobre direitos privados, invocando que isto coloque em traves burocráticos, não são burocráticos porque são judiciais, à livre circulação. Os objetivos até podem ser louváveis e não pomos isso em causa, mas de facto o projeto de lei padece de numerosas incorreções, faltas de rigor e até problemas de natureza substantivo e formal. Em primeiro lugar, ao simplesmente eliminar a revisão e a confirmação, deixa-se dizer que procedimento, se há algum, ficariam sujeitos estas decisões administrativas para vigorar no ordenamento jurídico português, tendo em conta que poderiam estar a falar decisões administrativas que punham em causa a ordem pública e valores fundamentais do Estado português. Algum tipo de procedimento teria que haver. Por outro lado, e como já foi aqui também referido e consta do parceiro do Conselho Superior da Magistratura, estaríamos a fazer algo um pouco incoerente do ponto de vista axiológico até do ordenamento jurídico, que é, mantínhamos uma necessidade de revisão e confirmação para sentenças estrangeiras e para, permitam-me dizer assim, meras decisões administrativas, não exigiríamos qualquer tipo de confirmação para vigorar no nosso ordenamento jurídico, o que constitui um problema exatamente ao nível dos valores a salvaguardar. Por outro lado, também, é referido na exposição de motivos que o que está aqui em causa tem grande parte a ver com decisões administrativas relativamente às uniões estáveis do Brasil. É verdade que a Sra. Deputada Patrícia Silvares referiu que não é só o caso do Brasil, mas na verdade é isto que conduce a disposição de motivos. Ora, quanto a isto, existe um acordo de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que, relativamente às questões do Brasil, já resolve dizendo que as escrituras públicas de união estável não estão sujeitas, brasileiras, não estão sujeitas a esta revisão. E, portanto, aquilo que aqui, além de mais uma breve nota de natureza ainda mais técnica, se isto não fosse já tudo técnico, que é, isto não é de facto uma norma interpretativa, cuja natureza tem, além de mais por efeito, uma retroação, que neste caso nem sei como é que seria passível de aplicação. E, portanto, eu diria que este projeto é um projeto que se afigura relativamente ao Brasil desnecessário, que é inconveniente nestas suas consequências. Quanto ao projeto do LIVRE, o projeto 499, visa parte de um problema que eu não acho que não exista. Eu acho que o problema existe, que é o problema de pessoas que, sendo cidadãos estrangeiros, casaram em Portugal, por exemplo, pessoas do mesmo sexo e que, no sítio onde vivem habitualmente, não podem dissolver o seu casamento pela simples razão que o casamento não é sequer reconhecido. É verdade que, portanto, nós consideramos que há, de facto, aqui um problema e um problema que é preciso ser resolvido para resolver a situação destas pessoas. E nem se digam, digam que se o casamento não é reconhecido também não faz mal, porque as pessoas que têm direito a casar devem ter também direito a dissolver esse casamento. Se, de facto, a solução deve passar por uma alteração a uma norma de direito de competência interna dos tribunais, o 72, penso que não, que se calhar a melhor solução, aliás, na linha de um parecer muito recentemente recebido, já hoje, do Conselho Superior de Administratura, seria eventualmente mexer na norma da competência internacional, na norma do artigo 62 do Código de Sucesso Civil. É verdade que o Código de Sucesso Civil comportará, eventualmente, uma interpretação que resulta da articulação de vários preceitos, que se todos interpretados em articulação e no mesmo sentido, poderia resolver esta situação. Não tenho, contudo, essa interpretação como linear e nem sequer me parece que seja feita por todos os tribunais e é por isso que o problema existe e é por isso que achamos que ele deve ser resolvido, eventualmente, noutro preceito, mas já foi aqui manifestado pelo Deputado, o Sr. Deputado Rui Tavares, que haveria abertura para esse trabalho. Parece-nos que o problema existe, deve ser resolvido e a solução técnica é contra a democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sra. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputados. Há dois diplomas em debate e para início de conversa. Gostava de dizer que nós acompanhamos genericamente as ambições dos dois projetos de lei. Mas dizer isto é diferente de dizer que acompanhamos as soluções jurídicas que ambos os projetos de lei apresentam neste contexto. E vou por partes para poder ter uma intervenção mais pormenorizada em cada um deles. A Incentiva Liberal pretende resolver um problema que apesar de tendo sido apresentado hoje de forma mais alargada do que apenas para os cidadãos brasileiros que em Portugal pretendem reconhecer o seu divórcio, ele na prática dos casos que nós temos conhecimento aplica-se a esse universo de pessoas. E admitindo que é justa a reivindicação, porque deveria existir uma equiparação no reconhecimento entre aquilo que existe no Estado brasileiro e o que existe na República Portuguesa, é notoriamente diferente dizermos dessa conclusão que agora devemos aplicar para a interpretação dos tribunais em Portugal todos e quaisquer decisões administrativas e fazer isso de forma automática. Porque a confiança que nós temos e o conhecimento que temos no ordenamento jurídico brasileiro é diferente daquilo que temos sob muitos outros ordenamentos jurídicos por todo o mundo fora. E desse ponto de vista esta proposta nestes termos poderia acautular a resposta individual dos cidadãos brasileiros que em Portugal querem ver reconhecido o seu divórcio, não abra uma caixa de pandora de situações às quais nós não conseguimos responder. Desde esse ponto de vista estamos disponíveis para, na especialidade, poder chegar a uma solução jurídica, sendo que, já foi aqui dito também anteriormente, o que faria sentido era que no âmbito de um acordo bilateral entre o Estado português e o Estado brasileiro chegasse a uma solução para esta realidade, sendo que nós não duvidamos da decisão do lado brasileiro, isto é, que é válido e é reconhecido como tal que um divórcio por mudo custo de conhecimento pode ser decidido por uma escritura pública. Desde esse ponto de vista falta-nos a nós agora é o reconhecimento formal do lado cá em território nacional. No que toca especificamente à iniciativa do LIVRE, já foi aqui indicado diversos problemas. De facto, a forma como tenta arranjar uma solução para as famílias arco-íris e os direitos LGBT no que toca ao direito ao divórcio, sim, e concordo em absoluto com o deputado Alessandro Leitão, também é um direito que deve e pode ser exercido mediante a vontade das pessoas, não se pode ser negado. Está na Carta de Direitos Europeus e em todo o Parlamento Jurídico Europeu também a defesa desta reivindicação. É nosso entendimento, mas também já foi dito anteriormente, que há uma interpretação do nosso Código de Processo Civil poderia levar a esta conclusão, mas a realidade que nós percebemos é diferente, é que há tribunais que têm essa interpretação e há tribunais que não têm essa interpretação. E, por isso, podemos chegar a uma solução jurídica para garantir que a interpretação é unívoca e que o direito ao divórcio é reconhecido da mesma forma como é reconhecido o direito ao casamento para cidadãos estrangeiros em Portugal. Queria, e realçar aquilo, e terminando com esta frase, Sra. Presidente, queria, era realçar que, como foi dito, as regras de competência interna não parecem aplicar-se nesse contexto. O Estado tem que concluir. Termino com a frase que faria sentido era aplicar no artigo das regras de competência internacional, mas esse é o debate que em especialidade também temos disponibilidade para trazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Concluímos o período de debate. Passamos ao período de encerramento. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gilvás, do Grupo de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Patrícia Gilvás, do Sra. Deputada Patrícia Gilvás, do Sra. Deputada Patrícia no sentido que as decisões provenientes do Brasil, relativas à União de Facto, não necessitam, para serem reconhecidas em Portugal, de uma ação judicial de revisão e confirmação. Esclarecendo a primeira dúvida levantada pela Sra. Deputada Alma Rivera, relativamente à dispensa do processo de decisões proferidas, no nosso projeto de lei é precisamente isto que defende o Supremo Tribunal de Justiça, mas também o Tribunal da Relação do Porto, que pretendemos a cautelar. O Supremo Tribunal de Justiça entende que a escritura pública declaratória de União Estável não é suscetível de revisão e confirmação pelos tribunais portugueses nos termos do artigo 978 e seguintes do Código de Processo Civil. E o nosso projeto está precisamente alinhado com este entendimento porque retira do âmbito deste artigo que referi às escrituras públicas relativas ao reconhecimento da União Estável. E este reconhecimento da produção de efeitos recorre diretamente a esta constatação. Se a escritura pública da União Estável não está suscetível de uma revisão e confirmação pelos tribunais, a produção dos seus efeitos terá de ser salvaguardada e assegurada de uma forma segura, que é através da lei, sou pena dos seus titulares não poderem ver os seus direitos reconhecidos. E esta lei é precisamente o artigo 6º do Código do Registro Civil. Dizer também que este projeto não se aplica a sentenças tribunais, aplica-se a decisões administrativas e é preciso ter isto em mente. O Supremo Tribunal de Justiça referiu que afasta a aplicação de 978 e não entendemos que este afastamento perigue com os princípios da ordem pública internacional do Estado português, precisamente porque estes princípios ficam cautelados pelo artigo 6º nº 1 do Código de Registro Civil. Respondendo à Sra. Deputada Márcia Passos, que referiu que este projeto de lei apenas se refere à comunidade brasileira, Sra. Deputada, a resposta é primeiro que qualquer brasileiro, e nós contactamos com bastantes que nos fizeram prossegar estes problemas, para pedir a nacionalidade portuguesa entregue à sua certidão de nascimento, onde está postulado não só a certidão de nascimento, mas também todos os atos civis, nomeadamente os divórcios e demais. E o projeto de lei da Iniciativa Liberal não se esgota na comunidade brasileira imigrante em Portugal. E essa interpretação não decorre da nossa expressão de motivos e, para isso, convido-vos a ler o parágrafo que diz, consagra-se assim uma solução de direito que elimina a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira, previsto no artigo 978 do Código de Processo Civil, abrangidos pela Convenção de AIA de 1970 ou pelo Regulamento de Bruxelas II, como é o caso do Brasil. Ou seja, o nosso projeto de lei não se aplica apenas aos cidadãos do Brasil, foi um exemplo que nós demos, porque também são os exemplos que mais nos têm chegado, aplica-se, como já disse na minha intervenção inicial, a demais cidadãos, nomeadamente aos cidadãos da Austrália, de Marrocos e da Ucrânia. Devemos procurar que, por isso, outros tipos de decisões possam ser emergidas por este entendimento e devemos também pugnar por este entendimento se aplicar a outros países. Entendemos que estes mecanismos de controlo, como eu referi, estão previstos no Código de Registro Civil e devidamente acautelados e, nomeadamente, os mecanismos de controlo encontram-se aí previstos. No entanto, estamos naturalmente disponíveis, reconhecemos que há melhorias técnicas a fazerem neste projeto de lei e, em sede de especialidade, podemos dialogar e encontrar essas mesmas melhorias, aprofundando e melhorando os mecanismos de controlo, sempre em prol de um regime jurídico, ou seja, menos burocrático, mais aberto ao mundo e mais acessível aos cidadãos que chegam a Portugal. A iniciativa liberal está disponível para resolver as dificuldades que estes cidadãos separam e a pergunta que fica a responder é e os senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Concluímos assim o ponto 4 da ordem do dia. Passamos ao ponto 5º. Projeto-lei nº 464-15 do PCP. Revogação do aumento decretado das taxas de portagem e limitação da sua atualização ao valor correspondente ao 2022. Para apresentar este projeto de lei tem a palavra o senhor deputado Bruno Dias, faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP propôs o agendamento deste debate e desta proposta legislativa para que a Assembleia da República tenha na ordem do dia a resposta ao problema concreto das populações que são brutalmente penalizadas com as portagens nas pontes e autoestradas deste país. Já era e é de uma profunda injustiça a política que impõe esta fatura pesadíssima aos trabalhadores, às micro, pequenas e médias empresas, aos setores produtivos. Já era e é um autêntico escândalo nacional que se mantenha este negócio ruinoso das PPPs rodoviárias, que além do pagamento direto das portagens pelos utentes, coloca o Estado a pagar mais de mil milhões de euros todos os anos aos grupos económicos das concessionárias. Ora, no início deste ano entrou em vigor aquilo que foi, por opção do Governo, o maior aumento das portagens dos últimos 20 anos. A operação de chantagem começou logo em julho do ano passado. Nessa altura, António Pires de Lima, ex-ministro do Governo PSD-CDS, presidente atual da Comissão Executiva da Brisa, outrora pública, clamou que se o Governo não fizer nada, o aumento das portagens será o que corresponder à inflação. As outras concessionárias alinharam no jogo das PPPs, incluindo a luz ao ponte, e ameaçaram durante meses com os aumentos de 10%. Inevitáveis, diziam eles, apesar dos custos de manutenção das infraestruturas não terem de maneira nenhuma aumentado 10%. Quando se impunha assegurar a limitação destes aumentos, garantindo que os mesmos não seriam superiores aos que vigoraram no ano anterior, tal como o PCP tem vindo a propor, o Governo PS não só impôs um aumento para os utilizadores de 4,9%, como assumiu que iria financiar com recursos públicos as concessionárias em pelo menos 140 milhões de euros, para além dos 1,4 mil milhões de euros que arrecadam atualmente nos contratos de PPPs. Ora, esta decisão na prática garante às concessionárias uma receita equivalente a um aumento do preço em 7,7% e não 4,9%, valor que ultrapassa largamente o aumento dos custos operacionais inerentes à manutenção e funcionamento destas infraestruturas. E queremos aqui chamar a atenção para a demagogia usada na justificação desta medida, apresentando-a como, supostamente, um esforço tripartido utilizadores, Estado e concessionárias, quando, na verdade, os verdadeiros e únicos beneficiários desta decisão são os grupos económicos que detêm as concessões. Este é apenas mais um exemplo do esgulho de recursos nacionais que representam as chamadas parcerias público-privadas. Se, como diz o Governo, esta decisão é uma consequência dos contratos celebrados, tal só pode responsabilizar os sucessivos governos do PS e do PSD e CDS que, ao longo dos anos, promoveram e estão a promover as PPPs. O que é preciso é travar estes aumentos, limitá-los, mas não com o inésimo capítulo dessa história interminável, dessa história de terror interminável, de negociações, renegociações, prorrogações das PPPs rodoviárias. Desde logo o que se impõe é o resgate das concessões das autostradas e pontos que, apesar de terem sido construídas com recursos públicos, estão sob o domínio dos grupos económicos privados que as exploram em seu proveito. Impõe-se a reversão do aumento decretado e a limitação dos aumentos para este ano de 2023, num valor nunca superior ao que foi aplicado no ano anterior. É esse o propósito do presente Projeto de Lei do PCP. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Numa altura em que cada vez as pessoas sentem mais dificuldades em virtude do brutal aumento do custo de vida, andar de carro tornou-se quase um bem de luxo, mas um luxo muito necessário, para particularmente quem se quer deslocar para o trabalho. O Chega traz hoje a debate dois projetos de resolução que visam melhorar a vida dos portugueses comuns, dos que trabalham e lutam diariamente com salários miseráveis, dos que fazem as contas todas e que muitas vezes optam por levar o carro para o trabalho ou meter comida na mesa. Os aumentos das portagens verificados na Ponte Vasta Gama e na 25 de Abril não fazem sentido e visam apenas sobrecarregar mais quem vive na margem sul e tem de vir trabalhar para Lisboa. À boa maneira socialista em Portugal é assim, quem quer trabalhar tem de pagar para aliviar quem não quer fazer nada. Vou falar-vos da Cristina. A Cristina tem 35 anos, vem do Seixal, entre combustível, portagens, estacionamento, gasta mensalmente cerca de 250 euros. A Cristina é o protótipo do jovem português comum, tem de pagar carro, as despesas diárias, recebe mil euros por mês e ainda está em casa dos pais. Está em casa dos pais porque não consegue sair, porque o país não lhe dá essa oportunidade, porque não consegue poupar dinheiro para o fazer. Posso também dar-vos um exemplo do Samuel. O Samuel vive em Alto Chete. Está em 48 anos. Casado. Dois filhos. Todos os dias atravessa a baixo da gama e paga o escandaloso valor de 3,05 euros de portagem. Mais de 3 euros para passar uma ponte. Está paga e mais que paga, tal como a 25 de Abril. Podem perguntar porque é que a Cristina e o Samuel não vêm em transportes públicos. A Cristina ainda tentou ir em transportes públicos, apanhar o autocarro, depois o comboio, mas chegava ao metro e o mais uma greve, mais duas, mais três. Quando não era greve de comboios, era do metro. Os autocarros não fazem ideia do que é cumprir horários. As carreiras são poucas e desajustadas das necessidades das pessoas. Tentou também a transtejo, mas as greves também sucediam. As avarias dos barcos são um problema quase diário. Total, eram mesmo quase quatro horas diárias que se perdiam em transportes, num dia mais ou menos normal. Essas quatro horas são fundamentais para a família. A Cristina para ver os pais e ao Samuel para estar com os seus filhos. Para os ver crescer e para os poder educar com dignamente. Sim, porque a escola ensina e a família educa. Podia dar-vos exemplos de empresas de transportes, distribuidoras, que também elas são vítimas de pagamentos obscenos de portagens. O nosso projeto de resolução pretende combater essa injustiça que se pratica com os moradores na área metropolitana de Lisboa, vindos da margem sul, e que tenha um valor mais reduzido na taxa de portagem, bem como pretendemos que o contrato com o uso ao ponto seja revisto. E recordemos que a construção da ponte vasta da gama foi um dos negócios mais ruinosos para o Estado português. Atualmente são milhares os carros que passam em ambas as pontes. Mais de 200 mil por dia. E anualmente são milhões. O que faz com que a empresa tenha também lucros de milhões. Ou seja, mais uma razão para que os contribuintes e empresas, numa altura difícil, tenham direito a não pagar valores tão absurdos das portagens. Mas o país não é só Lisboa. Em janeiro, depois das promessas da Ministra da Coesão Territorial de não haver aumentos nas portagens, às zero horas do dia 1 foram as primeiras de ser aumentadas na grande maioria do país. Foi a prenda de ano novo socialista. Palavra dada não foi, mais uma vez, palavra honrada. Aliás, por exemplo, os algarvios estão à espera, desde 2015, que António Costa cumpra a promessa que lhes deu durante a campanha eleitoral, que foi a abolição das portagens na Via do Infante. Nós já o propusemos nesta casa, em altura da discussão do Orçamento de Estado, com o voto contra do Partido Socialista e, imagine-se, dos cinco deputados eleitos pelo Algarve. Vou repetir, os cinco deputados eleitos pelo PS, pelo Círculo Eleitoral de Faro, votaram contra a abolição das portagens na A22. Não deixa de ser curioso que nestes novos aumentos de portagens foi precisamente a ligação de Lisboa ao Algarve aquela que mais aumentou, seguindo-se a um de Lisboa ao Porto. Com a inflação em valores astronómicos, com as famílias em dificuldades para pagar créditos, casas, carros ou até eletricidade, por ver-se sem ter forma de aquecer as suas casas. Com os pedidos de ajuda a sucederem-se, sendo a classe média a mais afetada e quase a desaparecer, com os aumentos do pão, gás, telecomunicações, transportes, com o Governo a encher os cofres, com a taxa de IVA que continua a cobrar, é de alimentar justiça se proceda à suspensão das portagens, pois as autoestradas são fundamentais para que se possa ir trabalhar e para que as empresas consigam também elas terem menos esse gasto excessivo. Já não bastava terem roubado as estradas nacionais aos portugueses, como aconteceu, por exemplo, na A23, na A24 ou na A25, como terem de ser castigados com sucessivos aumentos de portagens, alguns deles quase obscenos, e que nos leva a fazer a recomendação, de perante esta situação extraordinária de grande dificuldade económica da grande maioria das famílias portuguesas, congelar o pagamento das portagens, pelo menos até ao final de 2023. Porque para nós, sim, as famílias, as empresas e os portugueses estão em primeiro lugar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto Lei nº 502 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor. Além das portagens de facto das parcerias público-privadas rodoviárias, são um autêntico survedor de dinheiro público para o nosso país. É comum ouvirmos o Governo que não existe dinheiro para o IVA 0, do capaz de bens essenciais, ou que descer o IRS PAC pelas famílias, em particular pela classe média, é uma despesa faraónica e a qual não podemos dar-nos ao luxo, mas não passam de subterfúgios para esconder a falta de vontade política de adotar medidas que cheguem às famílias ao invés de chegarem aos mesmos do costume. Ora, é precisamente sobre uma verdadeira despesa faraónica que hoje aqui trazemos uma iniciativa. As PPPs rodoviárias, e que nos próximos 20 anos vão custar a Portugal quase 12 mil milhões de euros, duas vezes mais do que as estruturas associadas a estas mesmas parcerias. Um valor que para dar passos grátis a mais de 2 milhões de jovens durante 20 anos seria perfeitamente possível. Só os gastos previstos com litígios pendentes em tribunal envolvendo as PPPs rodoviárias, no início deste ano, davam para aumentarem 40 vezes as despesas com o bem-estar e a proteção animal, entre tantos outros exemplos que aqui poderíamos trazer. Hoje queremos pôr fim a este servidor de dinheiros públicos e canalizar o dinheiro para onde ele realmente faz falta, seja os transportes, a habitação, o combate à pobreza, entre tantas outras medidas. E isso pode ser feito precisamente através de um processo de renegociação dos contratos das PPPs rodoviárias. Queremos um processo transparente, auditado pelo Parlamento e pela sociedade civil e com a monitorização técnica do Conselho de Finanças Públicas. No Orçamento do Estado de 2023, em contexto de crise económica, o Parlamento aprovou uma renegociação tal como a que hoje propomos. A questão que colocamos é se passados 10 anos não acham que faz sentido empreender uma nova renegociação das PPPs rodoviárias e canalizar o dinheiro para medidas estruturais que realmente ajudem as famílias, as empresas, ao invés de medidas com descontos em portagens que só incentivam uma economia dependente dos combustíveis fósseis e, pior, os despeitos do costume. Uma iniciativa que faça com que o Governo aprove e rapidamente implemente esta estratégia. E pergunto qual vai ser então a posição do PS se a maioria vai votar contra ou se vai, de facto, ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos portugueses e das famílias do nosso país. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos às intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sra. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, neste debate há dois temas importantes a serem debatidos. As parcerias público-privadas e as portagens. No que concerne às PPPs, o Partido Socialista e a Esquerda têm claramente dois pesos e duas medidas. Quando as PPPs funcionam, é melhor acabar com elas, como na saúde. Quando as PPPs não funcionam, é melhor continuar, fomentar o seu mau funcionamento e priorizar a sua negociação, como no setor rodoviário. Relativamente à proposta do PCP, quanto às taxas de portagens, não posso deixar de dizer que o PCP afirmava que estas constituíam um grave problema das regiões do interior e das zonas periféricas, mas a verdade é que aprovou sete orçamentos de Estado, sem levantar qualquer tipo de oposição. Não podemos ignorar que vivemos num país a duas velocidades, com grandes assimetrias regionais, mas há uma coisa em que o PSD e o PCP estão de acordo. Refirmo à proposta do PSD, aprovada nesta Câmara, com o voto contra do Partido Socialista, proposta esta que aprovou a redução das taxas de portagens em 50% para os veículos de combustão nas ex-secutos. O governo socialista ameaçou recorrer ao Tribunal Constitucional para impedir a entrada em vigor desta lei, dizendo que tratava de uma proposta irresponsável e que a fatura sairia cara aos portugueses. Não o fez desta forma, mas para subverter a lei, o governo recorreu a um expediente que está a prejudicar milhares de portugueses que utilizam as ex-secutos. Veja-se o caso da A22, que atravessa a minha região do Algarve, de um extremo ao outro, sem que haja uma verdadeira alternativa. Com o recurso a um estratagema legislativo, ao invés de um desconto de 50% nas taxas de portagens, os algavios estão a beneficiar um desconto de 28%, uma média de 28% em vez de 50% aprovados na lei. Isto porquê? Porque o governo do Partido Socialista, à má fé, revogou toda a legislação de 2012-2016 e estabeleceu novas taxas sobre as quais está a ser publicado um desconto de 50%. Por isso, para terminar, o PSD é prioritário olhar para o país como um todo, promover a competitividade da nossa economia, é prioritário promover o desenvolvimento social e acreditar Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar apenas um exemplo, no primeiro semestre de 2022, a Brisa teve lucros acima de 90 milhões de euros e são 10% acima daquilo que fazia antes do período pandémico. Em 2021, distribuiu mais de 129 milhões de euros em dividendos. Pergunta-se, as concessionárias aumentaram os salários dos seus trabalhadores ao nível da inflação? Claro que não o fizeram. Para mais, os níveis de taxas de juros com que as concessionárias estão neste momento confundadas são muito abaixo daqueles que o comum do cidadão, aqueles que utilizam as suas autostradas, têm que fazer face. O aumento das portagens ajuda a piorar problemas que nós todos os dias aqui tentamos resolver. Todos os dias tentamos descobrir formas de aumentar a nossa coesão territorial. E depois, aquilo que tentamos resolver por um lado, entra pela janela através do aumento do custo das portagens que dificulta evidentemente que as pessoas possam viver no interior do país. Aumenta a insegurança rodoviária quando as pessoas deixam de usar as autostradas e passam para as estradas nacionais. Portanto, é bem de ver que estas políticas não funcionam. Precisamos de combater a dependência do transporte rodoviário e, a esse nível, saudamos que hoje o Governo tenha dito que quer avançar para um sistema de bilhética nacional. Esperemos que isso permita implementar rapidamente a medida que foi aqui aprovada pelo livro de criação de um passe ferroviário nacional e avançar para um verdadeiro passe multimodal nacional. E, para terminar, saudamos por isso que o PCP tenha trazido este tema à Assembleia da República e acompanhamos de forma geral os objetivos das iniciativas aqui apresentadas por PCP e por PAN. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. A avaliação sobre se uma determinada autostrada deve ter ou não portagem ou a dimensão dessa portagem deve obter a critérios muito claros de custo-benefício. Esses critérios têm muito a ver com se existem alternativas ou não, qual o montante de tráfego nessas autostradas e qual o tráfego que existe nessas alternativas. Infelizmente, todas as propostas que nós vemos aparecerem aqui nunca, isso nunca aparece, nunca houve uma análise de custo-benefício para cada autostrada em relação à necessidade de ter ou não ter portagens. Há certamente muitas portagens que hoje não deveriam existir, outras que numa análise de custo-benefício deveriam manter, porque se não forem os automobilistas a pagarem serão os contribuintes, mas isso necessita de uma análise muito clara e muito realista. As PPPs rodoviárias foram um projeto que nasceu torto e que deveria ter sido uma investigação política e judicial mais aprofundada. Não tem nada a ver com o modelo em si, mas qualquer modelo pode falhar se o objetivo de o criar for outro que não a maximização do bem-estar comum. As renegociações feitas no final dos anos 90 com a Luz ao Ponte foram altamente prejudiciais para o Estado, como aliás um trabalho académico de Miranda Savento e outros apontou. Outras negociações feitas a seguir com outras concessionárias também prejudicaram e endividaram o Estado. Dito isto, os contratos, a não ser que se comprovem ser ilegais, são para cumprir. Nenhum país conseguirá crescer se houver a perceção de que o Estado não é pessoa de bem e que pode, em qualquer altura, simplesmente incumprir contratos, impor nacionalizações aleatórias ou lançar impostos extraordinários. Chegado ao fim da concessão, poder-se-á lançar um concurso e ter novos contratos, mas os contratos que existem, sendo o Estado de pessoa de bem, são para cumprir. Seria muito mais fácil para nós vir aqui com propostas populistas, congelar portagens sem uma análise de custo-benefício ou terminar concessões. Seria muito mais fácil vir prometer golpes de mágica para limitar os efeitos da inflação com controles de preços. Seria muito mais fácil, muito mais populista e popular. Mas isso não é o nosso ADN. Temos um ADN de responsabilidade, de não prometermos às pessoas algo que não faríamos se fôssemos governo e, por isso, não podemos acompanhar as medidas e propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, não estamos de acordo com esta proposta, estamos, aliás, de acordo com as propostas que foram avançadas. Não há razão para que sejam as populações, especialmente a população do interior, a pagar os contratos leoninos das parcerias público-privadas rodoviárias, que o Estado não quis renunciar tendo poder para isso, porque é essa a vantagem de ser o Estado, é que se tem poder para renunciar e tem-se poder para fazer as regras do jogo. E, neste momento, as regras do jogo permitem que sejam os utilizadores de automóvel nas zonas do interior, que usam o carro para trabalhar, que não têm alternativa a pagar a inflação, que as concessionárias não querem internalizar e que pretendem ver revertidas os seus lucros porque nem sequer aumentam os salários dos seus trabalhadores. E esta é a situação das concessões rodoviárias, como é a situação em muitos outros setores, que estão a internalizar o aumento dos preços, que não são revertidos nem em preços mais baixos nem em salários mais elevados. Já defendemos e já nos manifestámos de acordo com o congelamento destas portagens. Acresce ainda que é o Estado que está a pagar às concessionárias para as concessionárias não aumentarem as portagens, o que é inaceitável. Mas, para além disto, sim, para não aumentarem mais, além daquilo que já aumentaram as portagens, o que mostra a total incapacidade do Estado para encontrar uma resposta que não seja pagar, a tirar dinheiro para cima dos problemas. Não se controlam os preços, não se encontram outros mecanismos e, portanto, compensam-se as empresas privadas para aumentar os seus lucros em vez de se controlar os preços para proteger as populações. Para além da anulação do aumento das portagens, achamos que era importante que a autoridade tributária deixasse de cobrar as dívidas das concessionárias privadas. Já o propusemos aqui, essa proposta foi rejeitada pelo Partido Socialista. Achamos importante que exista uma moratória a quem tem estas dívidas que são cobradas pela autoridade tributária com juros de mora e multas que depois revertem para os funcionários privados sempre cobradas pela autoridade tributária. E, finalmente, uma luta antiga pelo fim da escuta ou do pagamento nas ex-escuta que penalizam quem não tem a alternativa. A 22 é o maior exemplo de uma situação de discriminação territorial em que numa parte do território, neste caso no Algarve, a escolha é entre a segurança de ter uma autostrada com condições ou ter que pagar. E, portanto, parece-nos uma escolha inaceitável e que o Estado deve garantir a capacidade de todas as pessoas que assim o queiram, poder circular em condições de segurança. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. Neste ponto da ordem do dia temos quatro projetos. Dois projetos de lei, um do PAN e um do PCP e dois projetos de resolução do cheiro. Portugal atravessa hoje, como muitos países, um problema de inflação. Para resolver esta crise inflacionária temos de adotar medidas rigorosas, sérias. Temos que ser sempre criteriosos nas medidas que adotamos. Então será certamente com demagogia, com rasgar de contrato, que vamos resolver este problema que tanto tem afetado os portugueses. Lembro apenas da proposta que muitos dos partidos presentes nesta Câmara fizeram, que era o a retirar o IVA dos bens essenciais, dando como exemplo Espanha. Espanha. Hoje já ninguém fala disto aqui. Em Espanha essa medida que era dada com uma bala de prata durou 15 dias. 15 dias até que os preços voltassem a estar mais altos do que antes com o valor do IVA. Portanto, Srs. e Srs. Deputados, propostas demagogas populistas podem servir para bons vídeos para as redes sociais, mas não servem para resolver os problemas nem do país nem dos portugueses. Portanto, o projeto do PCP que visa o aumento das portagens apenas a 1,8% e a regulação dos contratos das parcerias público-privadas esquece da parte má. Da parte má da história. Quanto à reversão das concessões implica, ainda que por razões de interesse público, pagar uma indemnização às concessionárias. Isto está descrito no projeto do PCP? Não. Para além disso, importa para o Estado todos os encargos incurridos com a operação de manutenção do bem construído, bem como a transferência para o Estado dos riscos de construção. Está isto identificado no projeto do PCP? Também não. A parte boa estão sempre, os ganhos estão sempre, os custos esses nunca aparecem. Assim também como o projeto do Chega, que visa a revisão dos termos da PPP da Lusoponto, com vista à redução dos valores de portagem. Tal revisão nos termos de contrato de concessão, constituindo uma alteração às clausas contratuais vigentes, possibilitar à concessionária, titular da receita de portagem, em vocação do direito de apresentar um pedido de reposição de equilíbrio financeiro dos contratos em vigor e a respectiva importação de elevados encargos financeiros para o Estado. Isto está implícito no vosso projeto? Bom, também não. Há sempre a taxa popularista do ganho, mas nunca está previsto aquilo que seria os custos para o Estado, os custos para os portugueses. Igualmente a proposta do PAN, que visa a revisão dos contratos das parcerias público-privados do setor rodoviário. Tal proposta compara realidades que não são comparáveis. Ou seja, compara encargos contratuais com o suposto do valor do ativo. Como se os encargos das PPPs visassem apenas pagar um ativo a prestações. Na verdade, os encargos com as PPPs não têm apenas a ver com o pagamento temporalmente diluído do ativo construído, mas igualmente com os encargos incurridos com a sua operação e manutenção ao longo dos anos do contrato. Bem como a transferência dos concessionários privados dos riscos de construção, de financiamento, do tráfego, da operação, da manutenção. Para o Partido Socialista, esta matéria, como todas as outras, deve ser sempre dependente, mas com seriedade e com responsabilidade. O Governo, perante um aumento que seria cerca de 10% nas portagens, encetou negociações, reduzindo para metade aquilo que os utilizadores vão ter que suportar. Aceitamos que os seus deputados, aceitamos que os partidos nestas câmaras não concordam. Evidentemente têm todo o direito de não concordar e de apresentar alternativas. Mas nessas alternativas que apresentam têm de falar verdade. Têm de apresentar quais são os custos para o país, assim como não apresentar apenas aqueles que são os ganhos. Não contem com o Partido Socialista para fazerem falsas negociações. Aliás, negociações essas, como aconteceu em 2015, num governo do PSD e do CDS, que quando apresentaram, quando anunciaram uma redução do valor pago pelas PPPs aos privados, esquecendo-se a dizer que nessa negociação desonerou os privados de um conjunto de obrigações, nomeadamente de manutenções, passando essas obrigações para a IP, fazendo com que o valor de quilómetro de autostrada ficasse mais caro para o Estado do que antes dessa mesma, do que antes dessa mesma, do que essa mesma. Em todas as condições que foram anunciadas, Sr. Deputado, em todas as condições que foram anunciadas, nós sabemos bem como é que essa negociação foi feita, temos bem os números que podemos bem apresentar. Portanto, para o Partido Socialista esta é uma matéria importante, mas assumimos esta, como todas as outras, com seriedade e com responsabilidade perante os portugueses. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Primeiro, Sr. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados, discutimos hoje aqui várias iniciativas que têm a ver quer com portagens, quer com parcerias públicas ou privadas rodoviárias. São assuntos da maior importância, sobretudo quando vivemos num período de inflação, em que o preço dos combustíveis aumenta, em que o salário real das pessoas diminui, o que significa que as pessoas com o mesmo salário conseguem comprar cada vez menos. Mas, se este assunto é importante quando olhamos para as portagens de uma forma global, ainda o é mais importante quando olhamos para o interior do nosso país. E quando olhamos para o interior do nosso país, eu apresento aqui novamente um mapa que demonstra como é que está distribuída hoje a população no nosso país. Isto é, nós temos 45% da população em duas áreas metropolitâneas e o resto do país praticamente sem gente. Os últimos censos demonstram que, se tivermos municípios, perderam 20% da população. Isto significa que, ou temos medidas, efetivamente, de discriminação positiva em relação, e valorizamos o território em relação às pessoas que vivem neste interior, ou então temos cada vez mais um território completamente despovoado. E o que é que sentimos? Sentimos que têm sido feitas muitos anúncios, mas, na maior parte dos casos, inconsequentes. E quando olhamos para as autostradas, vimos, por exemplo, que é inconcebível que no MA1 nós pagamos um montante por quilómetro, e quando olhamos, por exemplo, para a 13, que a autostrada do Punhal Interior paga, para ser os conselhos mais pobres, nós pagamos quase mais 20% por quilómetro. Portanto, algo de facto não está bem. Mas quando eu falo desta inconsequência, existe também uma inconsequência por parte do Parlamento. Uma inconsequência e uma falta de respeito. Porque, como foi dito pelo meu colega, foi aprovado neste Parlamento uma redução de 50% no preço das portagens. E o que é certo é que o Governo arranjou o subterfúgio e não aplicou esse escopo. Ou seja, há uma falta de respeito para aqueles que dizem que estamos a aumentar o populismo e os movimentos populistas, o que é que dizem as pessoas do Algarve e frequentam-os a escute quando ouviram anúncios de uma redução de 50% nas portagens e depois não o veem cumprido? O que é que falam em relação a este Parlamento? O que é que se senta? O que é que está em África Republicana? Por isso eu faço o apelo aos deputados do Partido Socialista. Dia 23 temos aqui em discussão o projeto do PSD, que mais uma vez visa dar cumprimento a isso que já foi aprovado para 2021 e acrescenta também ao taxado do Pinhal Interior, que passa, como eu disse, nos conselhos mais pobres deste país. Portanto, pensando na ética republicana, pensando nas pessoas, pensando nos discursos, eu apelo aos senhores deputados do Partido Socialista que votem a favor, até porque eu tenho a certeza que a Sra. Ministra da Coesão ficará contente, porque quando se fala em agogia, como disse a Sra. Deputada, vamos passar ao encerramento deste debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, nós sabemos muito bem que aqueles que falam muito da Cristina que apanha ao comboio, na verdade, estão a dar uma ajudinha muito jeitosa ao Joaquim, que é como quem diz o Joaquim Ferreira do Amaral, da Abissão de Luz ao Ponte, ou ao António, que é como quem diz o António Pires de Lima, administrador da Brisa, e que a direita, e aqui mais o PSD, nomeadamente, fala muito, mas deu a mão ao PS, não só para impor as portagens nas autostradas do Instituto, e também deu a mão ao PS para chumbar as propostas do PCP para acabar com essas portagens. E a verdade é uma sócia. Srs. Deputados, Srs. Deputados, dá-me licença, por favor. É que nós estamos na Assembleia da República, não sei se perceberam disso. Faz favor de continuar, Srs. Deputado. Muito bem, Sra. Presidente. Bem lembrado e muito obrigado pela intervenção. O Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PS, fez muito bem em trazer ao debate essa questão pertinente dos custos de manutenção das infraestruturas rodoviadas. Aqui eu até tinha uma notícia para dar ao Sr. Deputado. Ele agora está ocupado. Eu dou a notícia aos Srs. Deputados e o Sr. Deputado depois fica a saber. É que na Ponte 25 de Abril, onde a portagem de um veículo ligeiro passou para 2 euros, as obras de manutenção são pagas por quem? Por um Estado. Não é pelo uso do ponto que recebe a portagem. São pagas por um Estado em dezenas de milhões de euros. A última vez foi de 2018 para a frente, por dois anos. E não fiquem à espera, Srs. Deputado, não fiquem à espera, Srs. Deputados do PS, nem o Governo, que o país vos agradeça por essa espécie de desconto no roubo ao povo que estão a fazer agora com as portagens. Porque primeiro dizem-nos que vamos ficar sem a carteira nem o relógio. E depois trazem a boa notícia ao país, que ficamos só sem o relógio. Nós não podemos achar que isso é positivo. E, portanto, aqui o que se coloca é que os senhores falam sempre do Estado como pessoa de bem, quando é para garantir bónus e indemnizações milionárias a gestores, quando é para garantir lucros de bilhões às concessionárias das PPPs. Mas quando se trata dos salários e das pensões, ou da progressão das carreiras dos trabalhadores e da sua contagem de tempo de serviço, aí a política de direita fala outra vez mais alto e lá vai a pessoa de bem dar uma volta. Srs. Deputados, o desafio que vos está colocado é muito simples. Ao menos desta vez, coloquem as pessoas primeiro e não os lucros dos grupos económicos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da nossa ordem do dia. Concluímos, aliás, a nossa ordem do dia. Amanhã, a agenda da nossa reunião plenária, que começa às 15 horas, tem um ponto único, que é o debate sobre política setorial com o Ministro da Economia e do Mar. Muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.